Belisário assentava-se numa espécie de trono, tendo ao lado sua esposa Antonina, e cercava-se dos oficiais do exército. O colorido do ambiente dava um ar festivo à solenidade. Os trogodos misturavam-se com godos, vândalos, mouros, hunos, gregos e romanos. Seus trajes, coloridos e exóticos produziam estranha impressão em todos aqueles que não estavam acostumados ao cortejo de Belisário. O general bizantino entrará na cidade como um rei. Com o seco que o exército efetuara a grande cidade, o povo passou fome e o desânimo alastrou-se entre todos os habitantes. Temendo as consequências desse seco e certos de que provavelmente não resistiria muito tempo mais, os governantes resolveram, após um estudo da situação, inverter a polaridade do processo, numa hábil manobra estratégica e política. Ora, Belisário era temido pelo seu poder, mas era respeitado por todos. Mesmo seus inimigos não deixavam de reconhecer suas qualidades de grande lideriável general, além da dignidade de que se revestia. Nada satisfeitos com os atuais soberanos, resolveram propor a rendição da cidade, desde que Belisário consentisse em aceitar o trono. A oferta era mais do que um simples general, com quanto famoso, poderia aspirar. Surpreso, Belisário analisou sob todos os ângulos a proposta recebida, ficando, naturalmente, orgulhoso e satisfeito. Sua perspicácia, porém, levou a considerar que aquilo talvez fosse um golpe muito bem arquitetado. Aceitou os termos de rendição e entrou em Ravenna, cidade sitiada, como um rei, vitorioso. As cabeças curvadas à sua passagem atestavam a subserviência do povo. Naquele momento, em que Belisário passaria a história como um exemplo de lealdade e desinteresse, com um gesto pediu silêncio à celeta audiência que ali se congregava. Com voz sonora e firme, que ressoou na acústica do amplo salão, dirigiu-se a todos. Aceitei os termos do acordo que foi firmado entre Ostrogodos e Bizantinos e o trono que me foi oferecido de livre e espontânea vontade. Alegro-me ao ver a boa vontade existente entre os vencidos para com os vencedores. Minha lealdade e respeito para com o Imperador Justiniano obriga-me a que, no cumprimento de minhas obrigações, entregue o que é de direito ao seu verdadeiro soberano. Neste instante, faço solenemente a entrega do trono ao meu Senhor, Imperador Justiniano, tomando-a todos por testemunhas. Que Deus o guarde em sua santa paz. Suas palavras caíram como uma bomba no auditório. Os Ostrogodos tornaram-se lívidos, e esgares e ódio contraíram suas fisionomias. Alguns tentaram avançar para agredi-lo, no que foram impedidos pelos fiéis soldados bizantinos. Belizaru fez uma longa pausa aí, relanciando o olhar pela assistência, para medir o efeito e o impacto de suas palavras, sem perder a calma, com um gesto ordenou que se fizesse o silêncio e continuou. Nada devem temer os Ostrogodos. As condições continuam sendo as mesmas. Procurarei proporcionar-lhes a segurança e paz que tanto almejam. Basta de guerras. Vivamos em harmonia para a alegria e bem-estar do povo em geral. Aos poucos os vencidos foram se acalmando, conscientes de que não adiantava uma reação naquelas condições. Belizário, demonstrando boa vontade e desejo de integração, solicitou que lhe fossem apresentados os oficiais do exército derrotado e os ocupantes dos mais altos cargos públicos, bem como os representantes das mais nobres famílias de Ravenna. O encarregado anunciava o nome da pessoa, que se adiantava, prosternando-se perante Belizário e jurando fidelidade ao imperador. Inicialmente apresentaram-se os oficiais e ocupantes de cargos públicos. Somente um deles, ao aproximar-se do grande general, em vez de curvar-se respeitosamente, ergueu a cabeça e seus olhos flamejantes de ódio fitaram Belizário e, em seguida, virando a cabeça para o lado, cuspiu com expressão de desprezo e nojo. Imediatamente foi agarrado pelos soldados da guarda pessoal de Belizário, que o mantiveram imobilizado aguardando as ordens do general. Belizário, magnânimo por natureza, conhecedor da natureza humana e abincondutor das massas, fitou o oficial que, orgulhosamente, o media com altivez. Com a respiração suspensa, todos esperavam que fosse ordenar a morte imediata do arrogante oficial, mas, abarcando com o olhar a assembleia ali reunida onde o medo existente era visível, falou-lhes com firmeza. Que isto sirva de lição e prove a boa vontade de que me sinta investido para com todos, e dirigindo-se ao homem à sua frente, em cujo olhar, embora arrogante e orgulhoso, percebiam-se laivos de medo. A morte deveria ser tua punição pela atitude insolente e desrespeitosa para com teu Senhor. Concedo-te, porém, a vida, mas serás conduzido para fora da cidade, teus bens serão confiscados e deverás partir sem levar nada. Não voltes mais, sob pena de, outra feita, não ser tão magnânimo como sou hoje. E, após uma pausa em que sentiu a surpresa e o efeito de suas palavras, falou ao povo aliviado. Que isto, porém, não torne a repetir-se. Não leveis minha condescendência a conta de fraqueza. Sei ser severo quando necessário e aqueles que se ensurgirem contra minhas ordens serão severamente punidos. Ordenou que levassem o rapaz e, com um gesto, deu prosseguimento à cerimônia. Mal continha meu desaponto e frustração. Como poderia belezário conceder a vida a uma criatura tão insolente? Era um inimigo e o inimigo merece a morte. Olhei para o general e percebi que H., postada ao seu lado, estava satisfeito. Sua expressão fisionômica mostrava-se internecida e grata. Dirigi-se a belizar e notei que o cumprimentava pela feliz e sábia decisão. Inconformado, sem poder atinar com a razão de semelhante atitude, fiquei remoendo minha amargura. Ah, se fosse o comandante! O infeliz morreria ali mesmo, aos meus pés, para dar uma lição de força e disciplina aos vencidos. Como poderiam respeitar belizario se agia de maneira tão fraca? Embora eu não soubesse no momento, aquela hora belizario conquistou o respeito e a admiração do povo vencido, que se sentiu mais em segurança com um governante sábio e magnânimo. Naquele instante o general ganhou a cooperação de todos para seu governo. Os nobres sucediam-se ininterruptamente. Quando, para surpresa minha, ouvi anunciarem o nome de Lúcia, filha de Godofredo, conde de Ravena. Minha atenção concentrou-se toda na figura que surgia. Aproximou-se uma bela moça, de fisionomia simpática, grandes olhos escuros encimados por sobrancelhas aqueadas e perfeitas. Seus cabelos castanhos caíam em madeixas pelos ombros, brilhantes e sedosos. Sua boca pequena e bem feita era vermelha como as rosas que floresciam na primavera e sua pele era alva e setinosa, que neste preciso instante se coloria de tom rosado. Com seu talho esbelto e gracioso adiantou-se e, próximo ao trono, curvou-se numa elegante reverência. Perplexo, olhava sem entender. Nunca soubera que Godofredo tivesse tido uma filha. No entanto, assim fora anunciado. Olhei para Tamara que, ao lado de H, também demonstrava sua estranheza. Logo se afastou, dando lugar a outro nobre. Após as apresentações, terminou o protocolo e a reunião tornou-se mais informal. A conversa generalizou-se e procurei acercar-me de Lúcia, que palestrava com o senhor de meia-idade. Já conseguiram encontrar o assassino de teu pai? Não, senhor Rodrigo. Meu pai morreu e creio que jamais descobrirão seu assassino, a ignóbil criatura que lhe tirou a vida, sabe-se Deus porquê. Aquelas palavras alfinetaram-me o íntimo e afastei-me, misturando-me ao povo que ali se congregava. Um pensamento aflorou a minha mente. Será que alguém poderia reconhecer-me? Sabia que minha aparência mudara bastante desde que fugira da cidade, levando um punhado de joias e uma escrava. Durante estes anos tornara-me um homem, amadurecera, minha fisionomia acentuara-se uma curta, mas espessa barba, cobria boa parte do meu rosto, meus cabelos que, antigamente, usava curtos e encaracolados, agora apresentavam-se mais compridos. Além do mais, como criado, não participava da vida social do falecido conde. Os criados que serviam eram sempre os mesmos e, ainda que alguém me tivesse visto, quem se lembraria do rosto de um criado? Ninguém poderia, nem de leve, esperar encontrar-me entre os soldados do exército bizantino vitorioso e num palácio governamental, junto ao trono. Mas, com quanto que alguém me reconhecesse, não acreditaria ser a mesma pessoa, julgaria ser uma semelhança muito grande, e só. E, ainda assim, se alguém descobrisse meu passado, o que poderia fazer? Não gozava eu das boas graças do general? Não entrara na cidade como vencedor? Após essas considerações íntimas, confiante, resolvi testar minha capacidade de passar despercebido. Avistara, entre alguns prelados da igreja que se faziam presentes, freio alberico. Aproximei-me e, num momento em que ficou só, procurei entabular conversação amigável. Surpreso, não se negou a dialogar comigo e procurei tornar-me simpático ao soturno prelado. Confirmei minha ideia de que não era em absoluto reconhecido por ele, embora tivéssemos cruzado algumas vezes no palácio do conde de Ravenna. Sem demonstrar excessivo interesse, interroguei-o a respeito da filha do conde, demonstrando o desejo de ser apresentado a ela. Solícito, conduziu-me até o local onde a jovem se encontrava e fez as apresentações devidas. Ao enunciar meu nome, notei que estremeceu ligeiramente, mas nada disse. Algo errado? Perguntei com olhar firme. Não, apenas lembrei-me de alguém que tem o teu nome, mas está muito longe daqui neste momento. Ah, entendo, respondi aliviado. E dirigindo-me à jovem procurei obter melhores informações, palestrando com ela amistosamente. A certa altura, perguntei procurando parecer casual. Disseram-me que vosso ilustre pai está morto. Conheceste meu pai? Não, senhora. Infelizmente não tive essa honra, mas quem já não ouviu falar do grande Godofredo, conde de Ravenna? Ela suspirou profundamente e seus negros olhos se nublaram. É verdade, senhor, foi assassinado, acredita-se que por um serviçal da casa. Mas o assassino deve ter pago pelo crime cometido, pois não? Isto se passou há alguns anos e jamais foi encontrado. Não pareceis muito preocupada com o fato, senhora. Não desejais fazer justiça ao vosso nobre pai. Lúcia olhou-me tranquilamente e seus olhos límpidos me impressionaram vivamente. Respondeu-me com outra pergunta. Isso traria meu pai de volta. Não julgueis que seja indiferença de minha parte. Não obstante não ter sido condenado pelo delito praticado, não creio que ele possa ser feliz em parte alguma. Acredito que nossa consciência é o juiz mais severo das nossas ações. Não. Não creio que possa gozar de felicidade onde quer que esteja. Olhei-a e um nó apertou-me a garganta. Despedi-me rapidamente e afastei-me do local buscando a paz dos jardins. Sem saber por que, aquela bela moça atraía-me. Seu olhar límpido, seu rosto franco e angelical, sua voz melodiosa não tocavam as fibras mais íntimas do meu ser. Transmiti uma paz e segurança que me encantavam. De onde a conhecera? Lembrei-me de Tamara. Era diferente o que sentia por uma e por outra. Tamara era como o vinho capitoso, que cita os sentidos, mas Lúcia era como uma manhã primaveril. Uma era a vida, outra a paz. Onde a teria encontrado? O silêncio e a paz envolviam agora a cidade. Do zimbório estrelado pareciam vir silenciosas e confortadoras mensagens. Uma nova etapa se iniciara. O futuro, ainda desconhecido, nos aguardava, e do passado distante imagens difusas me assomavam à mente, como se projetadas no espaço, embora tênues em voltas em ligeira bruma. Quantas vezes teria, numa noite assim escura, observado os longínquos pontos luminosos que recamavam o céu? A sensação de já ter vivido outras épocas, com roupagens diferentes e em situações diversas não me deixava nunca. Era essa a mesma percepção que assomava agora de já ter, em lugares diferentes, erguidos olhos para o manto estrelado da noite como o fazia agora. Que mistério se esconderia nesse imenso espaço vazio? Onde as civilizações que nos precederam? Guerras após guerras os homens se destruíram mutuamente e as civilizações sucediam-se umas após outras. Onde a resposta para esses fatos? O porquê de tantas dores e sofrimentos? Algumas vezes, a glória evolupe a das riquezas terrenas conquistadas. Outras, a amargura, a dor, a miséria. Se existisse mesmo um Deus, onde há justiça? Qual a razão das diferenças sociais existentes? E os grandes impérios do passado, essas civilizações desapareceram no nada, deixando a posse apenas alguns artefatos esparços, arquiteturas em ruínas e lembranças de sua cultura. Suspirei profundamente. Para essas indagações, que me ocorriam a mente e observando a luz das estrelas, não encontrava respostas. Só um tempo, o grande remédio para os nossos males, se incumbiria de responder as minhas indagações. 17. O imperador Justiniano A conquista de Ravena pelos bizantinos mudara totalmente o modo de vida da cidade, e um notável surto de progresso passou a acontecer. Com a anexação da cidade ao Império Bizantino acelerou-se a orientalização dos hábitos e costumes, das artes e das ciências. A cultura greco-romana foi rapidamente sendo substituída pela cultura oriental. Nas artes, a suavidade e elegância das formas clássicas foram relegadas para segundo plano, ganhando ênfase o colorido vibrante das artes bizantinas. Foi na arquitetura que ocorreu a maior transformação sob a influência da arte bizantina. As colunas externas, arquitraves, frisos e cumeiras de formatos triangulares foram sendo substituídos por arcos, domos e tetos abobardados, tudo isso acompanhado de uma abundância de ornatos em colorido vibrante e variado. Os mosaicos de colorido alegre, com figuras de santos e imagens de Cristo, tomaram lugar dos deuses da mitologia. Os adereços, objetos de decoração, vasos, caixinhas e uma variedade de pequenos artefatos, faziam a alegria dos bizantinos. E eram realmente notáveis os trabalhos lavrados em marfim, ouro, madeira e outros materiais. Suas joias eram ricamente esculpidas em ouro, com imagens em alto relevo e cravejadas de pedras preciosas. Suas roupas, alegres e extravagantes, bordadas a ouro e confeccionadas em seda, renda, brocados ou tecidos finos do Egito. Essa inundação de cultura oriental já se iniciara um século antes, no reinado de Honório, que transformara Ravenna em sede do Império Romano do Ocidente e importara a arte bizantina. As relações de Ravenna com Constantinople haviam sido cordiais no passado e, com a troca de informações, de artes e costumes, aos poucos foi-se verificando uma mudança. No Império de Justiniano produziu-se com maior intensidade a orientalização da cultura. Em Ravenna, o imperador mandou construir muitas igrejas, reformou e atualizou as já existentes e seu interesse pela arte sacra ficou gravado na história. Igrejas suntuosas e ricamente decoradas permaneceram como exemplos da arte bizantina antiga, como a de São Vitale, que é a mais famosa. O povo, alegre e descontraído, passou a levar uma vida mais tranquila. Não obstante os pesados tributos, o povo sentia-se feliz ao ver o surto de progresso que dominava a cidade, transferindo para si parte da glória. Embora vencidos, os italianos aceitaram de boamente o governo de Constantinople. Na verdade, em poder dos ostrogodos, que detestavam, viram Belisario como um libertador. Esse período de paz e prosperidade era necessário para que a cidade pudesse recuperar-se. Belisario estabeleceu o governo bizantino na Itália com sede em Ravenna e passou a reorganizar o país. Recebeu notícias de Constantinople que trazia mensagem do soberano solicitando sua presença. Deixando um chefe militar de sua confiança na direção dos negócios do Estado, partiu para Constantinople, levando apenas sua guarda pessoal. Na corte de Justiniano apresentou-se logo após ter chegado, somente parando ligeiramente em sua propriedade rural para refrescar-se e preparar-se convenientemente, após a exaustiva viagem, para audiência com o imperador. Chegando ao suntuoso palácio imperial, todas as portas lhe foram abertas. O imperador já o aguardava, sentando na sala do trono, tendo ao seu lado a imperatriz Teodora, e onde se congregava a mais alta nobreza bizantina. Belisario aproximou-se com seu porte altivo e sua figura atlética, seus passos firmes e cadenciados ressoando no piso de mármore seguido da escolta pessoal. O general fez uma profunda reverência, beijando ao fimbreado o manto do imperador, como exigia o protocolo, e aguardou-lhe fosse dirigida a palavra. Justiniano era homem de feições regulares, de fisionomia agradável, embora fosse dissimulado e, até certo ponto, desleal. Não possuindo descendência nobre, o que lhe conferiria mais autoridade, e sendo, ao contrário, de família humilde, havendo recebido o trono das mãos de um usurpador, seu tio, era acometido bastas vezes de uma certa insegurança, o que o levava a exigir que lhe dessem um tratamento divino, numa maneira de vencer, de algum modo, suas deficiências de nascimento e proporcionar-lhe o maior poder. Tudo o que era seu era considerado sagrado, e seus súditos eram obrigados a prosternar-se perante ele, beijando-lhe o manto aos pés. Não possuindo também a presença e o carisma de Belisario, pois sua figura era insignificante, comparada à do general, sentiu um certo rancor ao ver o seu súdito entrar, no esplendor da sua máscula beleza e com o cortejo de mouros, ônus, godos, que produziam, pelas coloridas e extravagantes indumentárias, vibrante impressão. Embora Justiniano houvesse chamado o general à sua presença para prestar-lhe homenagens e agradecer-lhe de viva voz o presente que lhe fizera da Itália, não deixou de sentir-se espicaçado de inveja e despeito ao vê-lo. Além do mais, Justiniano já foi informado de que o povo, sabendo que o general se aproximava da cidade, não se sabe como, sair às ruas para esperá-lo, aos brados de vitória e repetindo seu nome, eufórico. Disso resultou que, ao penetrar em Constantinopla, Belisario foi surpreendido pela manifestação popular, que o aclamava por todo o percurso, como herói nacional que era. Era glória. O imperador, ao ser informado da ocorrência pelo seu conselheiro, mordeu os lábios, despeitado. Sabia que não era amado pelo seu povo. Jamais havia conseguido ganhar-lhe a confiança e o amor, respeitavam-no por obrigação, mas jamais o aceitaram realmente como soberano. Acrescente-se a isso o fato de que a política no Palácio Imperial havia mudado. O conselheiro, pai de Tamara, perder a vida num ataque ao seu palácio, sem que se tivesse localizado a fonte da agressão. O ocupante atual do cargo era hostil a Belisario e procurava, sempre que possível, instilar veneno nos ouvidos do soberano. Não desejaria Belisario roubar-lhe o trono. Por que razão o general, vindo das camadas mais pobres da população, rejeitaria um trono para presentear com ele seu imperador? Não seria natural que desejasse ficar com ele, desde que o conquistara com o vigor dos seus braços ilúcidos de raciocínio. Não seria pouco para ele. O valente general não almejaria algo muito maior, isto é, o próprio Império Bizantino. Assim manobrado, Justiniano ao avistar Belisario sentiu ódio e desconfiança agraçarem no seu interior. Acreditou nas venenosas palavras que seu conselheiro lentamente instilaram em sua mente onde existir amizade fraternal à semente da discórdia ganhou corpo. Hábil dissimulador, porém, o imperador prestou-lhe as devidas homenagens pelas vitórias alcançadas em anos de lutas constantes. Onde existia lealdade e desinteresse, avistou cobice e inveja. Naquele coração cheio de nobreza que sempre lhe fora fiel e naquela fisionomia aberta e franca, enxergou apenas dissimulação e hipocrisia. Mas, para a posteridade, o grande general Belisario permaneceria sendo lembrado como exemplo de renúncia, fidelidade e desprendimento dos bens terrenos. 18. Os Noivos Depois da conquista efetuada, existe sempre o árduo esforço no sentido de manter as posições e vantagens alcançadas. Roma debatia-se com dificuldades imensas, o poder era mantido à custa de muita luta. Inconformados com a derrota que lhes fora impingida pelo exército bizantino de Belisario, os ostrogodos procuravam reunir novas forças para contra-atacar e reconquistar a cidade dos Césares. Os bárbaros formaram um exército de mercenários e atacaram Roma. A luta prosseguia, embora não tivessem conseguido entrar na cidade. O seguimento do exército bizantino que permaneceram em Roma para defendê-la achava-se exausto e combalido. Mantinha-se pela honra e coragem dos seus guerreiros valorosos. Rapidamente o responsável pela cidade mandou mensagem a Belisario enfatizando a necessidade de socorro urgente e reforços imediatos. Mas, em Ravena, tudo era tranquilidade e paz. A cidade se reorganizava e a reconstrução se fazia aceleradamente. Todos trabalhavam satisfeitos. Os campos, destruídos e calcinados, que ofereciam um triste espetáculo, começaram a mudar de imagem. Camponeses robustos e de pele crestada pelo sol trabalhavam aduamente para preparar a terra. Os arados cantavam as excelências do amor de Deus e a natureza sempre pródiga não deixaria de retribuir generosamente aos esforços dispendidos, dando colheita boa e farta. As aves cantavam alegremente nos ramos do arvoredo. Nas aleias, tufos de flores de colorido variado e harmonioso, davam graça e leveza ao jardim. As alamedas, bem cuidadas e sinuosas, deixavam entrever aqui ou acolá alguma estátua de beleza clássica ou bancos colocados de maneira a propiciar agradável repouso aos seus ocupantes. A relva macia convidava ao aconchego, e suave repuxo d'água caía com agradável murmúrio num tanque redondo, cujo fundo era revestido de ladrilhos azuis, produzia doce melodia e da água cristalina reflexos azulados se espalhavam em derredor. Tamara, sentada num banco à sombra de uma árvore, meditava. Vestia uma linda túnica branca, com as bordas rebordadas a ouro escarlate, e uma faixa na mesma tonalidade lhe prendia a cintura. As pregas da túnica caíam suavemente deixando entrever seu corpo bem feito. Os cabelos longos e soltos eram levemente agitados pela brisa que soprava. Ouviu um leve rumor de passos e sua fisionomia d'antes calma, embora pensativa, alegrou-se. H. Levantou-se rápida indo ao encontro do oficial que chegava. A figura máscula, forte, surgiu entre as árvores. Num transporte de alegria, viu seu rosto amado, a fisionomia agradável e aberta num sorriso e os olhos que emitiam vibrações de amor. Tamara correu e atirou-se nos braços do rapaz, abertos para recebê-la. Beijaram-se com ternura e longo tempo estiveram abraçados sentindo o coração bater em uníssono. Com a cabeça escondida no peito de agar ela babuciou. Pensei que não vi esses mais hoje. Julguei que houvesse-as-te esquecido de mim em meio aos compromissos. Ele beijou-lhe repetidas vezes os cabelos perfumados, enquanto o leve sorriso bailava-lhe nos lábios. Tolinha! Sabes que te amo, que te quero acima de qualquer coisa no mundo. Quando desapareceste, julguei que fosse enlouquecer de dor e saudade. E agora que te encontrei, acreditas que vou separar-me de ti? Com um olhar em que resplandecia infinito o amor, ele ergueu o rosto dela e beijou-lhe os lábios com sofreguidão. Tamara suspirou. Nada mais importava. Estavam juntos. Quando separaram-se um pouco ela falou, passando a mão delicada sobre o rosto de agar. Quando estás comigo sinto-me bem, segura e feliz. Mas, na tua ausência sinto medo a invadir meu íntimo. É como se fosse perder-te para sempre. Andando devagar encaminharam-se para um banco protegido dos raios solares pela acolhedora copa de uma grande árvore. Não deves pensar assim. Tira esses pensamentos negativos da tua cabecinha. Estamos juntos, nos amamos e ninguém poderá nos separar. Tens razão, agar. Sou uma tola. Além do mais, minha querida, logo nos uniremos pelos sagrados laços do matrimônio e ficaremos juntos todo o tempo, pelo resto das nossas vidas. Disse essas palavras a sorrir, satisfeito, mas seus olhos se toldaram de tênue e melancolia e completou. Isto é, quando não estiver em campanha. Tamara ficou séria vendo a preocupação no semblante do noivo. Mas, isto faz parte da tua vida, meu amor, e devo aceitar, embora preferisse ter-te a meu lado. Tu és o mais valoroso, o mais forte e o melhor dos soldados do império. Agarfitou-a com estranha expressão no olhar. Falas como se gostasses do que faço. Ele acentuou, sério. Ela sorriu algo surpresa. Não deveria gostar? Tu és um oficial do império bizantino e só isso seria suficiente para encher-me de orgulho, se ainda não tivesse outras qualidades e um nobre caráter. Agar observava-a, pensativo. Olhou seus olhos azuis que o fitavam com ternura infinita e, suavemente, retirou uma mecha de cabelos que caíam na fronte dela, agitada pela brisa. A seguir, falou com doçura. Minha querida, acreditas mesmo que deveria sentir-me feliz por passar grande parte da minha vida lutando? Achas que sinto prazer em matar? Com os olhos arregalados, ela ofitava perplexa. Mas, Agar, são nossos inimigos, balbuciou. Minha querida Tamara, são criaturas humanas como nós. Tem uma vida, famílias, amam, sofrem e choram, como nós. Ah, não sabes como é terrível chegar frente a um outro homem, olhá-lo nos olhos e enterrar a espada em seu peito. Ver o sofrimento espalhar-se em seu rosto, suas mãos crispadas abandonarem a arma e tombar com os olhos vítreos? Não, minha querida, não sabes o que é isso. Não sabes o que é topar com alguém num campo de batalha e pensar que poderia ser nosso irmão. É muito doloroso e insuportável para mim. Agar falava, e à medida que expunha seus pensamentos, Tamara intimamente anotava que realmente não o conhecia, que nunca o vira tão agitado. O calmo, o equilibrado, o sensato o Agar. Além do mais, somos cristãos, ele continuou. Acreditamos que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Deus, como o Cristo nos ensinou. E se assim é, por que então nos matamos uns aos outros? Em nome de que despojamos outras criaturas de suas terras, roubamos suas riquezas e matamos suas famílias? O que fizemos nós da mensagem de amor que Jesus Cristo nos deixou? Veja, a igreja. Ela que deveria dar-nos o maior exemplo, afunda-se cada vez mais no luxo e na ostentação, em detrimento do pobre, do miserável. Está sempre do lado dos soberanos, e o clero apodrece em meio às dissipações, a cobice e a luxúria. Tamara olhou assustada para os lados a ver se ninguém ouvirá as corajosas palavras de Agar e, aliviada, confirmou que estavam absolutamente sós no imenso jardim. O oficial pareceu voltar a si, seu olhado antes vago, fitou-a com amor e abraçou-a novamente, desculpando-se pelo desabafo. Perdoa, querida, creio que te aborreci com meus pensamentos sombrios. Não, não, Agar. Fizeste muito bem. Amo-te ainda mais agora que começo a compreender tua maneira de pensar. Tens caráter nobre e generoso. Por que não falas com Belisário? Se te repugna tanto a guerra, acho que deves falar francamente o que pensas. Ele é bom e saberá entender-te os escrúpulos. Agar anuiu com um gesto de cabeça. Pretendo mesmo desligar-me do exército e somente aguardo uma oportunidade favorável para comunicar a Belisário minha decisão. Após nosso enlace, quero dedicar-me a atividades que considero mais úteis, numa propriedade rural, cuidando da terra. Dedicar-me-ei também às artes e ciências que tanto me atraem. Continuarei meus estudos, temporariamente interrompidos, e construiremos nossa vida juntos. Criaremos os filhinhos que o Senhor nos enviar num ambiente de amor e paz. Que achas? Acentuou o sorridente. Achas que pode suportar a vida ao lado de um camponês? Teu amor por mim será o mesmo seu despiro uniforme. É claro que o uniforme assenta-te admiravelmente bem, retrucou com graça, mas, amo-te em qualquer circunstância. Além do mais, és rico o suficiente para fazer da tua vida aquilo que desejares. Sim, H, o ambiente tranquilo de uma propriedade no campo proporcionar-nos a uma vida feliz e sem sobressaltos, nossos filhos crescerão livres e saudáveis. E, quando desejarmos diversão e movimento, iremos a corte e passar uma temporada. Constantinopla, cheia de vida e prazeres, nos aguarda. Tens propriedades lá que não convém abandonar e estamos longe de nossas famílias por um tempo demasiado longo. Como estou feliz. Amo-te muito, H. Enquanto estiveres ao meu lado serei feliz. Abraçaram-se novamente dando vazão aos sentimentos por tanto tempo represados. Nenhuma nuvem toldava o céu de suas vidas. 19. Compromissos assumidos Em seu quarto, em meio aos objetos de tocador que tanto agradam as mulheres de um modo geral, Lúcia preparava-se com esmero. Com cuidado escolhia a essência que mais se adaptasse ao momento e mais condizente com sua personalidade. O rosto infantil mostrava a expectativa de que se sentia possuída. Com a caixa de joias aberta sobre o tocador, escolhia os adereços que melhor se ajustassem ao seu traje de noite. Na verdade, estava linda num vestido verde água que realçava sua tez de forma admirável. Decidiu-se afinal por uma gargantilha de pérolas que terminava num pendente em formato de coração, cravejado de diamantes, e brincos no mesmo estilo. Uma pulseira de ouro, habilmente lapidada com desenhos em alto relevo, envolvia seu antebraço e alguns anéis nos dedos rosados completavam a tolete. Olhou-se no espelho interrogativamente. — Estás deslumbrante, senhora. Vossa beleza eclipsará de todas as outras mulheres. Lúcia sorriu envaidecida. Quem assim falava era uma escrava que procurava ajeitar as pregas da túnica que caíam molemente pelo corpo da senhora. — Acreditas mesmo, Sula? Não dizes isso para ser-me agradável? A escrava inclinou-se, respeitosamente, um sorriso a bailar nos lábios. — Minha senhora duvida da própria beleza. Basta que vos mireis no espelho e verificareis com os próprios olhos o que vos afirmo. Homem nenhum, por mais exigente que seja, ficará insensível a vós a beleza. De pé, em frente ao espelho, Lúcia virava-se de um lado para outro procurando avaliar o efeito do conjunto. Gastara horas procurando tornar-se ainda mais bela e o que vi agora refletido no espelho realmente deixava satisfeita. A imagem mostrava uma moça de sedosos e longos cabelos escuros que desciam pelas espáduas em madeixas. Um fio de pérolas artisticamente entremeava-se no alto da cabeça, prendendo levemente algumas mexas dos cabelos. Os olhos escuros brilhavam de felicidade e expectativa, e suas faces rosadas tinham o frescor das rosas recém-colhidas. — Sula, não desejo a admiração de todos os homens, basta-me as atenções de um só. Coroa pronunciar essas palavras e suas pálpebras baixaram timidamente. — Minha senhora está amando. — Feliz do homem que conseguiu obter vosso coração. — Estará nessa festa, imagino, pelo apuro que demonstrastes em vos vestites? — Sim, Sula. — Quero crer que estará presente, pois conquanto faça parte da guarda de honra de Belisario, não viajou com o general que levou apenas uma pequena escolta. — Deverá estar acompanhando o representante de Belisario, com certeza. — Leve e batida na porta, seguida da entrada de Áurea, mãe de Lúcia, já pronta, que venha pressá-la, interrompeu o diálogo. — Vamos, querida, não podemos nos atrasar. — Só um instante, mamãe, estou quase pronta. — Sula, rápido, ajeita-me os cabelos que teimam em sair do lugar. — Enquanto a escrava com mãos hábeis refazia o penteado, mãe e filha conversavam. — Com certeza o nobre Agar estará presente, minha filha. — Não sejas tão tímido e procura aproximar-te dele. — Mamãe, acho-o extremamente simpático, mas em absoluto não me interessa. — Além do mais, sabes que está comprometido com a nobre Tamara. — Ora, és uma tola. — Dizem que é rico como Creso, gosta de excelente posição na corte do imperador Justiniano e é belo como Apolo. — Quanto ao seu compromisso com Tamara. — Ora, ainda não estão casados e muita coisa pode acontecer até lá. — Além do mais, acho-o até rivelmente desagradável. — É orgulhosa em extremo e acredita-se o centro das atenções, e com um gesto de desprezo concluiu. — A verdade é que não simpatizei com ela assim que a vi. Lúcia, ajeitando a faixa que lhe prendia a cintura, sorriu contrafeita. — Creio que exageras, mamãe, como sempre. — Acho-a muito simpática e creio que a impressão é recíproca. Quanto a julgar-se o centro das atenções, tem motivos para isso. — É muito mimada, inclusive por belezário que satisfaz a todos os seus caprichos, e sua beleza é a de deixar fascinados a todos os homens. — Não vês como procuram cercar-se dela, sempre que possível. — Pá! — Não precisas defendê-la tanto, afinal. Continua a afirmar que é insuportável e já notei que Antonina também não morre de amores por ela, e levantando-se do divã em que estava recostada, concluiu. — Mas, vamos, que já estamos atrasadas e sabes que Dracom não gosta que se atrasem em suas festas, que, aliás, são excelentes. — Creio que nos divertiremos muitíssimo esta noite. Saíram. Ao chegarem ao palácio do nobre Dracom, foram recebidas pelo anfitrião que demonstrou muita satisfação com suas presenças. Era um homem de estatura baixa, gordo, de faces rosadas e sempre sorridente. Deixou-as à vontade, encaminhando-as a uma roda de convidados que ali já se encontravam. O palácio de Dracom era belo e suas salas espaçosas e bem decoradas. As portas, abertas de par em par, davam para o jardim, cujo aroma sutil penetrava nos salões. Guirlandas de flores contornavam as colunatas e vasos artisticamente decorados mostravam flores exóticas. Os servos percorriam o salão, com suas vestimentas em vermelho vivo e dourado, enchendo as taças e servindo guloseimas. Um conjunto de músicos executava algumas áreas num canto do salão, escondidos entre as folhagens. O ambiente alegre e descontraído proporcionava palestra agradável e os grupos iam se formando à medida que os convidados adentravam o amplo salão. Tamara penetrou no recinto feericamente iluminado, provocando um murmúrio de admiração à sua passagem. Realmente estava deslumbrante essa noite. Os olhos azuis brilhavam intensamente e a felicidade que irradiava acrescentava um maior encanto à sua pessoa. Consciente da sua beleza e do fascínio que exercia sobre o público presente, Tamara sorria levemente. Os cabelos, artisticamente penteados, eram presos por uma belíssima tiara de diamantes. O traje azul turquesa, rebordado a prata, combinava perfeitamente com seus belos olhos azuis. A personalidade cativante de que era dotada, a delicadeza dos gestos e a elegância do andar, faziam com que todos só tivessem olhos para ela. H, em quem Tamara se apoiava levemente, também era uma figura que atraía as atenções gerais e formavam um belíssimo par. Seu porte atlético, o aprumo com que se conduzia, a fisionomia agradável e simpática, que amistoso sorriso iluminava, deixava as mulheres apaixonadas e todas invejavam a sorte de Tamara que conseguira fazer-se amada por tal homem. Assim que entraram foram envolvidos pelo turbilhão da festa. Os convidados palestravam animadamente e todos sentiam-se à vontade. Algum tempo depois um movimento desusado, acompanhado de retina e de armas, denunciou a chegada das autoridades bizantinas. Dracon foi esperá-los com todas as honras de estilo. O representante do general entrou no salão acompanhado da esposa de Belisario, Antonina, e foi logo alvo das atenções gerais. Tamara relanceou o olhar pelo recinto e, avistando Lúcia, para ela se dirigiu. Cumprimentaram-se amavelmente como criaturas simpáticas entre si. A mãe de Lúcia só tinha olhos para H, que procurava entabular conversação com sua filha. Pouco depois, H pediu permissão para juntar-se aos homens. Sim, querido. Fique à vontade. Lúcia e eu temos muito o que conversar. Naturalmente, concordou Lúcia. Fica descansado, nobre H, tua noiva está segura e não deixaremos que ninguém a roube. Alegres risadas partiram de todos os lados. O oficial agradeceu com mesura. Fico feliz em saber, nobre Lúcia, que Tamara está em boas mãos. Ela é meu maior tesouro. Acompanhou essas palavras com um olhar cheio de ternura e beijou a mão de sua noiva, afastando-se em seguida. Aurea mordeu os lábios contrariada e descontente. Afastou-se alegando ter avistado Antonino e precisar conversar com a esposa do general. Encostado a uma coluna, com uma taça na mão, eu observava todo o movimento. A raiva e o despeito me consumiam. Vir a entrada de Tamara ao lado de H e uma dor profunda encheu-me o coração. Tamara jamais seria de H, o noivo detestado. Seria a minha ou de mais ninguém. Cada vez mais tornava-se insuportável vê-los juntos e felizes. Julguei até que com o passar do tempo eu me acostumaria e passaria a sofrer menos. Mas tal não aconteceu. Cada vez que surpreendia um olhar apaixonado entre os dois, ou um toque de mãos que se buscam, ou uma carícia cheia de ternura, era como se levasse uma apunhalada no peito. Não. Não suportaria a visão da felicidade de ambos durante muito tempo mais. Além disso, o casamento já estava marcado para breve. Dentro de dez dias estariam casados e não poderia fazer mais nada. Percorrendo o salão com o olhar, vi Tamara e Lúcia aqui, acomodadas em um divã, conversavam animadamente. Achei a ocasião ideal para aproximar-me. Inclinei-me respeitosamente perante ambas e, fingindo ignorar a presença de Tamara para espicaçar seus ciúmes, tomei a delicada mão de Lúcia e beijei-a, enquanto afitava com o olhar penetrante. Tua beleza, nobre Lúcia, ofuscaria o próprio sol, se estivesse presente. Tamara olhou-me perplexa, estranhando minha atitude, e replicou irônica. Minha cara, creio que fizeste uma conquista esta noite. De temperamento tímido e desacostumado a essas expansões, Lúcia corou violentamente. Seu coração batia forte no peito e levou a destra sobre ele procurando conter-lhe os impetos. Inclanou a fronte num mudo agradecimento. Solicitei permissão para sentar-me e procurei envolvê-la num clima de atração. Sabia que era um homem bastante atraente e que as mulheres raramente resistiam ao meu fascínio. Seria fácil dominá-la. Era tão criança e ainda tão inexperiente. Disfarçadamente observava o efeito de minha ofensiva sobre a outra jovem. Julguei Tamara algo agastado e alegrei-me intimamente. Pouco depois, já estando presente o convidado de honra, fomos convidados a passar para a sala do banquete. No início um pouco formal, aos poucos o ambiente foi se descontraindo à medida que as bebidas e as iguarias iam se sucedendo. O salão, magnificamente decorado, era um atestado de bom gosto e riqueza. A mesa, as iguarias, de procedência variada, causavam a admiração dos convivas pelo esmero e habilidade com que foram confeccionadas e ornamentadas. Vinhos capitosos jorravam fartamente e nenhuma taça ficava vazia, pois um escravo logo opressava-se a enchê-la. O ambiente era de franca euforia, não obstante os excessos comuns a uma festividade do gênero. Risadas explodiam de entre os grupos e o burburinho fazia-se sempre crescente. Melodia delicada invadiu o local, executada por alguns músicos postados ao canto do salão e abafada pelo vozerio. A um determinado momento, um bando de bailarinas jovens e belas invadiu o local, executando uma dança oriental ao som de alaúdes, flautas e timpanos. Os convidados aplaudiram freneticamente satisfeitos o espetáculo proporcionado pelo anfitrião. Antonina e Auré, sentadas lado a lado, palestravam animadamente já bastante eufóricas pelo efeito da bebida. Lúcia, ruborizada ainda sob o efeito de minhas palavras, lançava-me olhares tímidos, velados pelos longos cílios. E eu não despregava a atenção de Tamara que, à minha frente, trocava doces palavras de amor com o noivo. Procurei controlar-me e dediquei toda a minha reserva de bom humor para Lúcia, que parecia cada vez mais envolvida por mim e não possuía ainda suficiente autodomínio para disfarçar seus sentimentos. Aos poucos, os convivas foram se levantando e se espalhando pelos salões ou pelos jardins, em grupos. A mesa permaneceram apenas os insaciáveis e inveterados beberrões, já não controlando mais a língua e dando vazão às suas tendências inferiores. Alguns, inclusive, já sem condição para erguer-se, acabaram adormecendo em meio aos restos do banquete. Tamara e Agar passeavam pelas aleias do jardim sob o luar que se fazia esplêndido. Estávamos na estação mais quente do ano e durante o dia o calor fazia-se insuportável, mas, à noite, a temperatura era amena e agradável e uma suave aragem soprava, produzindo infinito bem-estar. A felicidade que externavam parecia um ultrajo ao meu sofrimento, e o ódio dominava-me ao vê-los abraçados trocando juras de amor. Espreitando-os escondido atrás de uns arbustos, a um certo momento ouviu um mensageiro que veio chamá-lo, e Tamara ficou só por instantes. Decidido a aproveitar minha oportunidade, aproximei-me. Recostada num banco de mármore, olhos cerrados, parecia adormecida. Ao ruído de passos abriu os olhos, a princípio sobressaltada, e depois falou, já mais tranquila ao verme, com certo descaso na voz. Ah, és tu, Ciro. Inclinei-me cortesmente, retrucando. Naturalmente ficaste decepcionada. Esperavas que fosse outra pessoa. Sim. Algar precisou deixar-me por momentos, mas não deve demorar. O que desejas? A arrogância dela feria-me fundo e não respondi de pronto. Como permanecesse calado, ela fitou-me com mais atenção, arqueando de leve as sobrancelhas. Estás calado hoje. Só soltaste tua língua para conversar com a nobre Lúcia. Mas, tens razão e muito bom gosto. É uma bela jovem, fez uma pausa e concluiu reticente, e muito rica também. Ela deu a brecha que eu precisava. Nas suas palavras vislombrei laivos de ciúmes. Ficaste agastada comigo por isso. Tamara riu sarcasticamente. Ora, que ideia! Por que ficaria agastada contigo? Lançou-me um olhar pescrutado. Ciro, na verdade estás bem estranho hoje. O que se passa contigo? Não podendo mais dominar-me, agarrei-a pelos ombros com força. A paixão obscurecia meus sentidos e falei em voz baixa e incisiva. Nunca serás feliz com esse homem. Não percebes que te amo com loucura. Se não fores minha não serás de mais ninguém. Tu me pertences por direito, deves tua vida a mim e não deixarei que te roubem. Com os olhos arregalados de espanto, ela tentou soltar-se de meus braços e com ar severo replicou. Estás louco, Ciro? Torna a teu juízo normal. Com que direito te diriges a mim nestes termos? Não sabia que me amavas e nunca alimentei tuas esperanças. É certo que te devo a liberdade e, quiçá, a vida, mas jamais pensei que fosse jogar-me no rosto essa realidade ou cobrar-me pelos favores que, espontaneamente, me prestaste, e parecendo lembrasse de algo, talvez com a intenção de desviar o assunto, um pouco receosa das consequências, continuou. A propósito, por que não me contaste que foste tu o causador da morte do conde de Ravena? Porque não julguei necessário e foi a única maneira de retirarte daquele palácio. E quando ficarem sabendo que foste tu o assassino? Cala-te, disse, olhando ao redor, preocupado que alguém pudesse ouvir-nos, e depois continuei. Não saberão. E, se souberem, nada acontecerá. Fiz isso por ti, para salvar-te a vida e dar-te a liberdade. Não me orgulho muito do que fiz, mas, se precisasse, o faria novamente. Amo-te mais que a tudo no mundo e se não fores minha não serás de mais ninguém, tono a repetir. Tamara prendia a respiração, de susto. Mas, ao ouvir-me externar meus sentimentos, o seu orgulho indomável despertou. De pé, à minha frente, parecia prestes a perder os sentidos. Nunca. Nunca serei tua, entendes? Amo agar mais que a própria vida e jamais poderei amar outro homem. Se tentares algo para destruir minha felicidade não hesitarei em destruir-te. Belisário. Agarre-lhe o pulso com força e cúlia fazendo com que soltasse um grito de dor. Toma cuidado. Que Belisário não seja notificado do que acabamos de conversar, caso contrário arrepender-te-as amargamente. Não brinques com meus sentimentos porque não sabes do que sou capaz. Sou tão terrível no ódio como sou perseverante no amor, respondi, largando seu braço, bem a tempo. Agarre aproximava-se sorridente. Ao chegar perto de nós notou que algo estranho estava acontecendo e inquiriu Tamara. Aconteceu alguma coisa? Estás tão pálida, segurou uma de suas mãos entre as dele. Tuas mãos estão geladas. O que se passa aqui? Dirigiu-se a mim, preocupado. Lancei um olhar penetrante para Tamara que respondeu de pronto. Está tudo bem, querido. Ciro cumprimentava-me pelo nosso casamento a realizar-se em breves dias. Creio também que o calor afetou-me o organismo. Ligeira indisposição acometeu-me repentinamente mas já estou bem. Gostaria de retirar-me, se não te opões. Agarre concordou incontinente e fixou-me, ainda em dúvida, mas mantive-me firme. Inclinei-me, respeitosamente, desejando o breve restabelecimento da noiva e eles, logo em seguida, despediram-se, penetrando no salão. Continuei no jardim com a mente dominada por pensamentos desencontrados e tumultuosos. Apoiei a cabeça entre as mãos e ali permaneci longe do boliço da festa. O som de uma melodia distante chegava até mim. A noite aprazível convidava a meditação e as flores invadiam o ar de suave aroma. Senti que mão delicada como uma brisa pousou sobre meus cabelos revoltos. Ergui a fronte e vi Lúcia aqui, em pé à minha frente, olhava-me preocupada. Sentes alguma coisa? Procurei refazer a expressão fisionômica, algo agitada pela tempestade interior que me assolava o íntimo, e respondi, tentando tornar o timbre de voz o mais normal possível. Não, estou bem. Apenas um pouco cansado das atividades Jonas resolvi afastar-me de toda a agitação, e completei tentando sorrir. A verdade é que talvez tenha bebido um pouco a mais do que de costume. É possível, respondeu com um ligeiro sorriso no rosto sereno. De olhos baixos ela prosseguiu. Desculpe a intromissão e a ousadia. Sinto que estás profundamente contrariado e, se minha presença te é desagradável, não hesitarei em deixar-te sozinho ao sabor de teus pensamentos. Não, não, que tolice! Tua presença só pode honrar-me e deixar-me envaidecido. Agradeço teu interesse e atenção. Procurei afastar meus dessabores, entabulando conversação agradável e amena. Entre mentes, enquanto ela falava, eu observava a moça sentada ao meu lado que os raios de luar tornavam etérea, quase diáfana, e ainda mais bela. Uma sensação estranha dominou-me o íntimo e passei a olhá-la de maneira diferente. Possuí uma beleza serena, era bastante rica e não estava comprometida com ninguém, pelo que me informara ao mero. Além do mais, seria uma maneira de dar o troco à orgulhosa Tamara que demonstrara tanto desprezo por mim. Sim! Por que não casar com esta bela jovem? Era uma mulher que qualquer homem sentisse-se orgulhoso de possuir, e o interesse dela por mim era difícil de ser disfarçado. Por certo não se recusaria a um consórcio comigo. Sem contar, naturalmente, que a imensa fortuna de Godofredo, conde de Ravenna, passaria para minhas mãos. Como o destino era caprichoso! E se Lúcia ficasse sabendo sobre a morte do pai? Ora, procuraria evitar que soubesse antes do casamento, depois. Ora, depois já não teria importância. Interrompi meu monólogo ao notar que Lúcia também me observava. A figura dela irradiava atenção e carinho. Rompi a longa pausa que se fizera em nosso diálogo, procurando parecer sincero. Para dizer a verdade, nobre Lúcia, quando aqui chegaste eu meditava sobre a conveniência ou não de tomar uma atitude. Interessada e surpresa pelo novo rumo da conversa, ela retrucou. Não estou entendendo. Posso saber que atitude? Explico-me. Desejava tomar uma decisão que me era ditada pelo coração, mas não ousava fazê-lo. Tua presença, porém, como um anjo bom, fez com que eu me decidisse. E, ato contínuo, tomando as mãos de Lúcia nas minhas e olhando-a fixamente completei. Desde que te vi pela primeira vez não consegui mais tirar-te do meu pensamento. Tens demonstrado também, se não há engano de minha parte, um interesse mais do que casual pela minha pessoa, o que me leva a ousar perguntar-te. Queres ser minha esposa? Com os olhos arregalados, que duas lágrimas de emoção umedeciam, ela babuciou um assentimento. Não te enganaste, Ciro. Também nutro por ti um afeto muito grande e serei a mulher mais feliz do mundo sendo tua esposa. Abraçamos-nos e selamos o compromisso com um beijo. Quero que saibas, porém, Lúcia, que sou pobre, nada possuo de meu e foi isso que me fez hesitar impedir-te em casamento. Tenho, é verdade, um futuro certo como oficial do exército bizantino e, provavelmente, uma brilhante carreira, como me assegura Belisário. Mas é só. Querido, teus escrúpulos honram teu caráter e provam que és um homem de bem e, portanto, digno de ser meu marido. Não deves, porém, preocupar-te, o que tenho nos bastará. Meu pai legou-me imensa fortuna e acredito que os dotes do coração são mais importantes do que os bens materiais. Então, minha querida, só me resta pedir formalmente tua mão e decidirmos os detalhes do casamento. Consentes que fale com tua genitura? Naturalmente. Minha mãe e eu te esperaremos amanhã, às primeiras horas da tarde. O resto da noite passou-se entre projetos para o futuro e juras de amor. Naquela noite adormeci satisfeito. O futuro apresentava-se risonho e, junto aos projetos do enlace, delineava-se a vingança contra Tamara Yagar. Audiolivro realizado pelo canal, Surya Shandji Audiobook. 20. Mudança de planos O movimento era intenso nas vias públicas. Transeuntes cruzavam em todas as direções. Caminhando ao léu para espairecer, buscava uma saída para a minha situação. Belas mulheres, profusamente adornadas e com o rosto excessivamente pintado, passavam em liteiras conduzidas por escravos, ou homens ricos e influentes que atravessavam as ruas languidamente e acomodados em suas liteiras. Grupos de cidadãos discutiam acaloradamente sobre problemas de ordem variada, aproveitando a tarde de sol e divertindo-se com o movimento das ruas. Nas imediações do mercado, comerciantes ofereciam suas mercadorias em altos brados, tudo isso acompanhado de sons e cheiros característicos. Observava o bolício do povo sem prestar atenção real ao que ocorria ao meu redor. Meu olhar vagueava sobre a multidão sem me deter em nada particularmente, preocupado com meus próprios problemas. A visita oficial ao Palácio de Lúcia cobrira-se de êxito. Ao aproximar-me dos portões do Palácio o sangue gelou-me nas veias. Mas com suor mido e pegajoso gelava, cabeça fervilhar, procurei demonstrar exteriormente uma tranquilidade que estava longe de sentir. E foi com a fisionomia impassível que, solenemente, fui recebido pela mãe de minha noiva, após ser anunciado por um servo que eu não conhecia. Senti-me mais calmo. Passado o primeiro impacto, dominei plenamente a situação. Procurando manter conversação brilhante e variada, buscava envolver a mulher sentada à minha frente e quem percebia uma certa hostilidade. Ainda jovem e dotada de uma certa beleza exuberante, essa mulher não me enganava. Em seus olhos pintados percebia um brilho lascivo que me era desagradável, seu aspecto, os gestos e olhares denunciavam pessoa dotada de moral um tanto elástica e conveniente, como era comum naquela época em que a degradação dos costumes e a degeneração dos caracteres graçavam por todo lado. Era difícil acreditar que Lúcia tivesse sido gerada por semelhante criatura, tal a disparidade física e moral existente entre ambas. Feito o pedido solene da mão de Lúcia, a mulher um tanto quanto agastada, embora controlando seus sentimentos, respondeu-me. Em princípio, discordo desse consórcio por não julgá-lo conveniente para minha filha sob todos os pontos de vista. A insistência de Lúcia, porém, não vejo a alternativa se não dar a minha bênção, desde que ela assim o deseja. Fez uma pausa, analisando com olhar frio a minha reação, e continuou. Lúcia merece um partido mais vantajoso e poderia fazer um casamento brilhante com qualquer jovem da alta nobreza, mas ela vos ama e nada posso fazer. Nesse ponto da arenga, corei violentamente, sob insulto à minha condição social e financeira, mas me contive. Só me resta pedir que a faça-as feliz, estendeu-me sua mão com ar desplicente, completando. Bem, espero que ela não se arrependa. Demonstrando uma paciência sem limites, beijei a mão que me era estendida, inclinando-me com estudada cortesia. Sinto-me muito honrado, senhora, com a vossa decisão. Pretendo fazer Lúcia muito feliz, não vos preocupeis. Não me contive dele uma alfinetada. Quanto à minha condição de pessoa oriunda de família humilde e sem riquezas, ela não será para sempre. As fortunas, vós bem o sabeis, se conseguem às vezes da noite para o dia, não é verdade? Basta que eu citei um pouco de sorte. Acompanhei essas palavras com um olhar significativo e um cândido sorriso que a fez perder a serenidade e o ar arrogante. Percebeu, naturalmente, que me referi à origem da fortuna de Lúcia, que, por acaso, viera parar em suas mãos. Aurea dirigiu-me um olhar irritado e mandou chamar a filha que, alegremente, aproximou-se, abraçando-me. Estava selado o nosso compromisso. O consórcio se faria dentro de um mês. Após algumas horas de coloqueio amoroso com minha noiva, retirei-me muito eufórico e mais aliviado. Tudo corria muito bem e eu me congratulava por isso. Logo ao sair do palácio, ao dobrar-me à esquina, alguém barrou-me os passos. A capa escondia a parte do rosto e não consegui perceber quem era. Ouvi um riso escarninho e, ao ser retirado o capuz, vi Sula, a escrava, que me olhava com ódio e sarcasmo. Miserável assassino! Como ousas voltar ao local do crime e ainda tentar envolver a família daquele a quem destruíste em tuas malhas? Agarrei-a pelo braço e arrastei-a para uma viela mais escura, pois já estava anoitecendo, local bem mais discreto, temeroso de que algum transeunte pudesse escutar nossa conversa. Cala-te, infeliz, falei autoritário. Não sei a que te referes. Como ousas dirigir-te a mim nestes termos? Não sabes que posso mandar matar-te? Ela mirava-me de alto abaixo, com o olhar indagador. Sim, Ciro, mudaste bastante. Estás quase irreconhecível. Nunca pensei fosses o homem amado pela senhora e a quem se referia de maneira tão elogiosa. Tinha a curiosidade de conhecer aquele que seria o marido dela e a quem amava com todas as forças do coração jovem e puro. Não me contivi e fiquei a espreita para ver-te. Qual não foi minha surpresa ao saber que o noivo da senhora eras tu, o assassino do pai dela? Agarrei-a pelo pescoço, mantendo-a presa e com a respiração suspensa. Não tornes a repetir tal coisa. Sou um oficial do exército bizantino e teu senhor. Vou casar-me com Lúcia e tu nada lhe dirás, se quiseres permanecer com vida. Cala-te, pois, e te recompensarei regiamente. Tu não mudaste, replicou com desprezo. Usas as pessoas até o bel prazer. Tenho por essa moça uma afeição muito grande. Sabes que eu amava Godofredo mais que a própria vida. Seus olhos lacrimejaram a essa lembrança atrás. E quando Lúcia entrou nessa casa, senti que também a amava, talvez por ser parte dele. Não a faças infeliz. Ela é mega e gentil, a melhor pessoa que já conheci. Se prejudicares não respondo por mim. Fica tranquila, não desejo uma guala, gosto realmente dela e vamos nos casar. Preciso, porém, da tua ajuda. Quero que afastes os criados que possam reconhecer-me também que me relates tudo o que ouvires. Vai, agora, não te arrependerás de seres minha aliada. Vai, antes que alguém perceba que te ausentaste do palácio sem ordem. Ela afastou-se rápido e suspirei aliviado. O perigo estava conjurado momentaneamente, mas ainda existia. Não confiava em Sully e ela poderia de uma hora para outra pôr tudo a perder. Esse diálogo se passara há dois dias, mas não me saía da cabeça. Talvez devesse matá-la, mas isso não mudaria a situação. Outras pessoas poderiam surgir e reconhecer-me. Não, não, eu precisava de uma solução diferente. Mas, qual? Sem perceber, encaminhei-me em direção aos banhos públicos e resolvi entrar para distrair-me. Em meio ao alvoroço dos presentes, tomei meu banho tranquilamente e, em seguida, acomodei-me em uma mesa e pedi que me trouxessem vinho. A algazarra de um grupo distante poucos passos chamou minha atenção. Brindavam alegremente algum acontecimento festivo e já estavam bastante embriagados, rindo à vontade. Um dos homens interessou-me vivamente. Alto, espadaúdo, cabelos claros e encaracolados, barba espessa da mesma tonalidade, fisionomia alegre, pele avermelhada e entumecida denunciando a ingestão habitual de grandes doses de bebidas. De onde conheci aquele homem? Sabia que já o encontrará antes, mas não podia precisar onde. A tonalidade da sua voz, sonora e rude, era familiar aos meus ouvidos e até o arqueada sobrancelhas irsutas num gesto característico seme era conhecido. Febrilmente procurava nos escaninhos do passado revolver as lembranças tentando encontrá-lo, mas em vão. O estranho conseguirá fazer com que esquecesse por momentos meus próprios problemas. Algum tempo depois seus companheiros o deixaram e ao vê-lo sozinho aproximei-me, curioso. Pedi permissão para sentar-me, após cumprimentá-lo amistosamente. Perdoai a intromissão, senhor, mas eu estava a beber só e vendo-vos também abandonado pelos amigos disse para comigo mesmo. Por que não beber junto com aquele bom homem? E aqui estou. Fizestes muito bem, senhor. Não gosto de beber sozinho. Sorri e mandei que trouxessem mais vinho. Diga-me, amigo, parece-me que já nos vimos antes, mas não consigo saber quando, nem onde. É possível. Sou de Veneza, mas resido aqui em Ravena. Meu nome é Bruno. Conheceis Veneza? Não, nunca estive lá. Chamo-me Ciro, para você vir. Chequei a cidade com o exército de Belizar e não conheço quase ninguém ainda. Ah, bem, sois um bizantino. Bebamos a nossa saúde, Ciro, e a nova amizade. Conversamos durante muito tempo sobre assuntos diversos, embora eu duvidasse que no dia seguinte ele se lembraria do que acontecera naquela tarde. Em dado momento, ao falar sobre seus feitos guerreiros, citou o nome de Godofredo. Interrompe para indagar, surpreso. Desculpai, senhor, mas conhecestes o conde de Ravena? Se o conheci. Deu uma gargalhada sonora. Éramos muito amigos e companheiros de noitadas. Ah, como nos divertíamos juntos. De repente, senti o sangue afluir minha cabeça e obscureceu-se momentaneamente minha visão sobre a emoção da descoberta. Como não me lembrara antes? Em minha tela mental revi a terrível noite em que fugira do palácio com Tamara. Entrara no corpo principal da residência e já me prestava para subir as amplas escadarias quando ouvi vozes. Aproximei-me da sala de onde vi um ruído e vi Godofredo e um amigo que bebiam desbragadamente. Sim. Como não me lembrara antes? Era esse amigo que eu tinha agora ao meu lado. Para tirar qualquer dúvida ainda indaguei. Segundo soube morreu de uma maneira violenta. Não é verdade? Ele concordou com um gesto de cabeça. Jamais esquecerei aquela noite. Bebíamos numa sala do palácio e, após muito tempo, resolvemos nos recolher. Ingeriramos vinho em excesso, mas, como eu estava em melhores condições de lucidez e equilíbrio, se é que isso era possível, ajudei-o a deitar-se e fui para meus aposentos. Acordado violentamente algumas horas depois, vim a saber que ele estava morto. Tinha sido assassinado por um serviçal que fugira levando uma escrava por quem Godofredo nutria uma paixão violenta e com quem se casaria dentro em breve, segundo me afirmava. Fez uma pausa, tomou um grande gole de vinho e tinha um ar deprimido ao continuar. Não gosto de me lembrar desse acontecimento trágico. Godofredo era meu melhor amigo. Lutamos lado a lado inúmeras vezes e sempre estávamos juntos. — Podeis entender o que seja isso? — perguntou-me com voz que a bebida tornara pastosa. Concordei com ele, assegurando que compreendia perfeitamente seus sentimentos e hipotecando-lhe minha amizade. Cantarolando alto, tendo uma caneca de vinho nas mãos que equilibrávamos com dificuldade e escorados um outro como velhos amigos, caminhávamos pela via pública. Nossos passos ressoavam nas pedras do calçamento em meio ao silêncio noturno que se fizera. A cidade adormecera candidamente como uma donzela e só se via claridade em uma ou outra casa cujos moradores tivessem perdido o sono. Com sua voz pastosa e a língua enrolada Bruno me dizia. — Tu és o meu único amigo, Ciro. Parece que te conheço há muito tempo. — Quero, quero que vás morar em minha casa, completou. — Agradeço a gentilidade e a hospitalidade, Bruno, mas não posso. — Por? — Por que não? — Tu me disseste que és sozinho no mundo. — É verdade, meu amigo, mas me casarei dentro em breve. — Já sei. — Cu. — Com a filha de meu amigo Godofredo, tu. — Tu. — Já me contaste. — Isso só. — Só nos aproxima mais ainda. — Considero-te já como pessoa da família. — Está bem, Bruno. Amanhã conversaremos melhor. — E não acredito que te lembres do que se passou esta noite. Chegando a um elegante palácio Bruno estacou, apontando-o com a destra. — É aqui minha residência. — Vamos entrar. Quase tive que arrastá-lo tal estado de embriaguez em que se achava. Os criados vieram atender, levando-o para seus aposentos. Voltei para meu alojamento. Nesta época eu ocupava alguns cômodos no palácio de Belisario, a instâncias dele, que me desejava por perto. Estes aposentos, porém, tinham entrada independente, não necessitando, por isso, entrar no corpo do palácio, através de uma pequena porta, semi-escondida pelas ramagens e arbustos do enorme jardim, chegava facilmente a meus aposentos. Atirei-me no leito de roupa e tudo. Beber, é verdade, mas ainda permanecia lúcido. A sorte estava do meu lado, ou o destino, pouco importava. A verdade é que começara a vislumbrar uma saída para a minha situação. De alguma maneira o que acontecer aquela noite era favorável aos planos que começavam a se delinear em meu cérebro doente. Inspirado por companheiros menos felizes que, do plano espiritual, queriam me levar à derrocada moral, as ideias que se faziam claras em minha mente. Adormeci embalado por ideias de vingança. No dia seguinte despertei bem disposto e eufórico. Atravessando o jardim, numa das alamedas encontrei Tamara que, distraída, caminhava aproveitando a fresca da manhã. Ao ver-me, estremeceu ligeiramente. Cumprimentei-a com indiferença. Ela parou e fez menção de dirigir-me a palavra. Não quero que fiques aborrecido comigo, Ciro. Quero-te muito bem e lamento o que ocorreu na outra noite. Não estou aborrecido, respondi com cortesia, e completei, fingindo indiferença. A propósito, sabes que vou casar-me com Lúcia. Surpresa, ela sorriu. Não, não sabia. Mas felicito-te pela decisão. Ela saberá fazer-te feliz. Assim espero. Um ruído desusado e o movimento dos criados desviou nossa atenção. Pouco depois Belezário entrava no pátio do palácio com sua escolta. Vinham exaustos da longa viagem. Após as saudações de estilo, Belezário dirigiu-se a Tamara. Preciso conversar contigo. Trago-te notícias de Constantinopla, mas antes quero refrescar-me um pouco. Antonina fez senão para os escravos, que se apressaram em preparar uma refeição para os recém-chegados. Após o repasto, Belezário com um gesto afastou os demais participantes, ficando apenas os mais íntimos. Com carinho tomou a destra de Tamara em suas mãos e com inflexão terna falou-lhe. Minha querida, lamento ser o portador de más notícias. O que tenho a dizer-te não é nada agradável. Com o coração os saltos Tamara ouvia apreensiva. Após uma pausa ele continuou. Teu pai já não pertence ao mundo dos vivos. O imperador Justiniano fez-me portador de suas condolências e assegura que o responsável será punido. Estupefata, Tamara abalbuciou. Como aconteceu? Bem, houve um ataque ao palácio do nobre Samir, e ele perdeu a vida. Não se sabe ainda a fonte do atentado, mas o imperador faz todos os esforços no sentido de encontrar os culpados e puni-los. Pobre pai! E minha mãe! Se forte! Tua mãe não resistiu e pouco tempo depois também deixou este mundo, vitimada por um ataque cardíaco. Tamara colocou a cabeça entre as mãos e deixou que as lágrimas corressem livremente. Belisario abraçou tentando consolá-la. Com voz entrecortada pelos soluços ela lembrava. Justo agora que Agar e eu tencionávamos voltar para Constantinople e revermos nossos familiares. Estou só! Uma voz soou, profundamente cariciosa. Agar! O oficial que, informado da chegada de Belisario, apressara-se a apresentar-se ao serviço, ouviu ainda as últimas palavras proferidas por sua noiva. Agar aproximou-se e abraçou-a longamente. Minha querida, não chores. A misericórdia de Deus é infinita e tudo tem uma causa. Se teu pai morreu dessa maneira aqui havia uma razão para isso. Meu pai era um homem bom. Nunca fez mal a ninguém. Teu pai ocupava um cargo importante no governo de Justiniano. Só isso já seria o suficiente para que tivesse adversários, invejosos e descontentes. Limpou as lágrimas que caíam abundantes pelo rostinho dela. Vamos, não te desesperes. Estamos juntos e logo estaremos casados. A vida é bela e seremos muito felizes. Agora venha repousar um pouco. Estás muito esgotada emocionalmente. Com carinho infinito conduziu até os aposentos e deixou-a aos cuidados das servas, após perceber que adormecera. Na sala, Antonina tentava espicaçar-me com ditos mordazes, descontente com a indiferença que eu lhe tributava. Já sabes, meu querido, dizia Belezário, que o nosso Ciro vai casar-se. Com um sorriso satisfeito o general inquiriu-me. É verdade, Ciro. Esta é uma boa notícia. Posso saber quem é a Felizarda? É Lúcia, senhor, filha do falecido conde de Ravena. Olhou-me surpreso. Devo cumprimentar-te pela escolha. É uma excelente moça e de ótimas família. Ela sabe? O que, senhor? Que foste empregado do conde, seu pai? Não, senhor. Talvez fosse bom que a colocasses a par da situação para não seres surpreendido mais tarde. Sem dúvida, senhor. É o que pretendo fazer. Algar voltara e a conversa generalizou-se. Diga-me, Belezário, como está a situação em Constantinopla? Perguntou Algar com interesse, depois de obter notícias da família. O general, um tanto preocupado, respondeu. Não me parece muito boa. Politicamente a situação mudou. O grupo que domina a situação é contrário a mim e, cá entre nós, acredito que o mandante do atentado ao nobre Samir esteja muito próximo ao trono. O conselheiro? Ele mesmo. Quem mais teria interesse em matar o velho Samir? E, por outro lado, sabes como o imperador é maleável e sujeito a influências? Algar concordou. Como entrassem na sala outras pessoas, prudentemente mudaram de assunto, falando de coisas mais amenas. No pátio houve-se tropel de cavalos. Pouco tempo depois entra na sala um mensageiro. O seu aspecto exterior denunciava a exaustão de que se sentia possuído, as roupas desfeitas e empoeiradas, as botas cobertas de lama, mas a fisionomia feliz por ter concluído bem sua tarefa. Inclanou-se profundamente numa reverência respeitosa a Antibelisário e entregou-lhe a mensagem. Quebrando o lacre, o general perguntou-lhe. De onde vieste? De Roma, senhor. Como estão as coisas por lá? Péssimas, senhor. Entendo. Estás exausto e faminto, dirigiu-se a um escravo. Dei-lhe de comer e, depois de repousar, quero vê-lo novamente. Passou os olhos pela mensagem e franziu as sobrancelhas. Contrariado. Roma necessita de reforços urgentes. H. Que os preparativos sejam feitos. Os ostrogodos sitiaram Roma e nossos soldados resistem com dificuldade. Queira Deus que aguenta até nossa chegada. Reuniu rapidamente o seu estado maior e expôs a situação. Após a análise dos fatos e estudo da posição do inimigo, ficou resolvido que partiriam dentro de cinco dias, tempo necessário para os preparativos para uma longa viagem. Ao anoitecer, Tamara, já mais serena, achava-se no jardim meditando sobre a tragédia que se abaterá sobre sua família, quando H. chegou. Abraçou-a com infinito carinho, perguntando como passar o resto do dia. Tão bem quanto possível, nas atuais circunstâncias. Sinto-me desnorteada e incrédula, não consigo acreditar que seja verdade. Compreendo o que sentes, mas deves vencer o estado depressivo em que te encontras. Sei disso, mas não é fácil. Olhou, procurando amparo e compreensão. Pareces preocupado, H. Preciso comunicar-te a algo, Tamara, mas é preciso toda a tua fortaleza de ânimo e compreensão. Sinto, pois o momento não é adequado. Já foste muito atingida hoje. Mas, em vista das circunstâncias, nada posso fazer. Ela mirou com o olhar triste, onde as lágrimas brilhavam sem cair. Podes dizer, H. Nada mais poderá me surpreender ou atingir. Resolutamente, pesando bem as palavras, ele contou-lhe. Tamara, talvez tenhamos que adiar nosso casamento. Mas, por quê? Replicou ela, surpresa. Tenho que partir dentro de cinco dias para Roma. Os ostrogodos atacaram novamente e Belisario destacou-me para o serviço. Não, não pode ser. Tamara, que já se julgava insensível a novas dores, abraçou-se a ele, assustada. Minha querida, procures compreender. Já falei com Belisario e darei baixar no exército assim que nos casarmos. Mas, em vista da necessidade urgente de reforços, tenho que partir para Roma. Acredita, será minha última campanha, querida, mas agora não posso abandonar Belisario. Ele é meu amigo e precisa de mim. Com a cabeça mergulhada no peito do oficial, Tamara dava vazão ao seu desespero. Por algum tempo permaneceu assim, sem pronunciar palavra alguma, sob forte tensão nervosa. Depois, pareceu dominar-se. Levantou a cabeça, enxugou as lágrimas que corriam pelo rosto e com voz em que se percebia um sofrimento infindo, uma dor imensa, ela falou-lhe. Tens razão, H, deves cumprir com teu dever. Mas, tenho uma convicção profunda aqui comigo. Se partires, não nos veremos mais, H. Tenho certeza. Algo me diz que jamais nos encontraremos novamente. Não, minha querida, afasta estes pensamentos negativos que ensombram teu espírito. Ainda seremos muito felizes. Tamara com convicção balançou a cabeça negativamente. Não, H, algo acontecerá, tenho certeza. Sabes, ultimamente tenho tido uns presságios sinistros. Não sei o que poderá acontecer, nem quando, mas sinto nossa felicidade ameaçada. Um sentimento de perda muito grande toma conta do meu íntimo e sofro muito. Preocupado, Agar laçou em seus braços fortes e seus olhos se nublaram de lágrimas. Acalmou-a com palavras doces e ternas, mas seu coração estava apertado no peito. Também ele sentia nuvens negras toldando suas vidas, mas confiava em Deus que nada iria acontecer. Ao vê-la mais tranquila, deixou aos cuidados de uma serva e partiam em busca de Belisario. Explicando a situação ao general, enfatizou a necessidade da sua permanência em Ravenna, embora difícil condição da cidade dos Césares. Belisario meditou por instantes e ponderou, cordato. Compreendo o difícil impasse em que te colocas, entre o amor e o dever, e concordo com tua permanência na cidade, com vistas ao amparo que devemos a querida Tamara, tão ferida em seus afetos mais caros. Com uma condição, porém. Farei o que quiseres, Belisario. O general concluiu, categórico. Concedo-te um prazo de trinta dias, tempo que considero, se não suficiente, pelo menos razoável, para cicatrizar as feridas que ainda sangram em tua noiva e para que ela readquira o equilíbrio. Fim desse tempo, deverás juntar-te a nós, com novos reforços. Já expedi mensagem ao imperador pedindo ajuda e, pelos meus cálculos, creio não deve tardar. Meu amigo, agradeço tua compreensão e tolerância e, conhecendo teu caráter, não esperaria outra coisa de ti. Concordo plenamente com o alvitre e asseguro-te mais, se o contingente enviado pelo imperador chegar antes do prazo concedido, não hesitarei em partir imediatamente. Perfeito. Apertaram-se as mãos como grandes amigos que eram, ambos satisfeitos com a solução do caso. Ainda desejo solicitar-te mais um obsequio, Belisario. Meu casamento estava marcado para realizar-se dentro de dez dias. Como não estarás presente na ocasião, gostaria de antecipá-lo para a véspera da partida. Que achas? Fico muito feliz e honrado com tua lembrança. Não assistir ao casamento de ambos seria pesaroso para mim, respondeu emocionado. Eu sei. Conheço os laços de afetividade que te unem a Tamara. Belisario lançou-lhe um olhar pescrutador. Sabes? Agar-te tobeou, meneando a cabeça. Bem, sei que vossas famílias são amigas de longa data e que tu e Tamara sempre foram muito unidos. O general concordou com um gesto, respirando fundo. É verdade. Eu a vi crescer, acompanhei seus primeiros folguedos, Sou testemunha dos seus primeiros sonhos e muitas vezes participei de suas confidências. Embora não ficasse muito tempo em Constantinopla, Atento aos deveres militares que me estavam afetos, Era sempre com alegria renovado e um afeto sempre crescente que a revia. O oficial olhava-o atentamente, analisando os sentimentos do amigo, Cheio de compreensão e entendimento. Nesse instante, penetrei no recinto para comunicar uma providência ao general. Ao ver-me sorriu, amistosamente. Ciro, comunico-te que deverás acompanhar-nos com destino a Roma. Curvei-me em sinal de assentimento. Sim, meu general. Agar deverá permanecer em Raven e partirá dentro de trinta dias com reforços. A propósito, teu casamento seria realizado no mês que vem, não é? Respondi concordando e anunciando a data prevista. Acudiu-me uma ideia que reputo interessante. Agar e Tamara casar-se-ão na véspera de nossa partida. Por que não fazeres o mesmo? Assim eu teria o prazer de assistir a um duplo emlace. Aprovei a ideia, embora a notícia do outro casamento tivesse me abalado íntimo, como sempre acontecia quando o assunto vinha à baila. Tenho certeza que Lúcia não só provará como ficará exultante com a ideia. Se me dispensares, senhor, gostaria de comunicar-lhe a novidade. Dispensou-me com bonomia e imediatamente dirigi-me ao palácio de minha noiva. Introduzido no jardim, encontrei-a numa pérgola, lendo. Ao ver-me, sua fisionomia alegrou-se e encantador sorriso bailou em seus lábios. Que surpresa agradável, querido. Esperava-te somente à tarde, pois sei que estás de serviço hoje. É certo, meu amor. Mas surgiram novas determinações e faz-se mister que modifiquemos nossos planos. Algo grave? Perguntou ansiosa. Inesperado, eu diria. Belisario convocou-me para o destacamento que parte para home e não posso eximir-me. Por outro lado, para compensar e alegrar esse rostinho que vejo nublado e com lágrimas prestes a rolar, vamos antecipar nosso enlace para antes da partida. Isto é, se não te opões. Lúcia lançou-se em meus braços, abraçando-me com força. Claro que não me oponho, querido. Ao contrário, julgo ser uma ideia excelente. Depois que partires não sabemos quando tornaremos a nos encontrar e nem poderemos prever uma nova data para o casamento. Acalmate. Logo estaremos de retorno. O invencível exército mercenário de Belisario não se deixará vencer por um bando de barbaros ostrogodos. Fizemos planos para o casamento e trocamos juras de amor. Lúcia lutava por manter o ânimo forte e não se deixar abater, e não pude deixar de admirar sua coragem e força de vontade. Minha futura sogra não gostou muito da notícia, mas, como nada poderia fazer para impedir, resignou-se ao inevitável. Penetrando em meus aposentos, encontrei mensagem de Bruno, convidando-me para sear com ele naquela noite. Ao ler os caracteres grafados, ocorreu-me uma ideia que me pareceu brilhante na ocasião. Na verdade, não me sentia muito em segurança. Minha situação era instável e a qualquer momento poderia haver um desenlace desagradável para mim. Ao fazer a visita ao Palácio de Lúcia, naquele dia, notei um ambiente e algo estranho. Pareceu-me surpreender sussurros entre os serviçais da casa e olhares desconfiados me envolviam quando estava distraído. Temia que Sula houvesse batido com a língua nos dentes. E, por outro lado, a amizade crescente entre Antonina e minha futura sogra não era de molde a tranquilizar-me e o espírito. Conhecia o caráter de Soluto e a língua viperina da esposa de Belisario temia seus ataques. Principalmente porque sabia que Antonina faria qualquer coisa para me destruir. Além do mais, Belisario fora informado da conduta imoral de Antonina e de certas orgias organizadas por ela na ausência dele e tiveram um sério desentendimento do que ela me julgava culpado. Não sei por que razão, não obstante o caráter cordato e compreensivo do general, que lhe perdoava todas as infidelidades. A verdade é que eu precisava agir rápido. Não amava Lúcia, mas nutria simpatia por ela, e seus haveres não eram para se desprezar, principalmente por um homem como eu, ambicioso. Em meus planos surgiu o enlace como meio de atingir os fins culimados. Depois, veríamos. Não era difícil que Lúcia sofresse um acidente fatal. Tensionava livrar-me também da presença do detestado Agar e queria estar livre e imensamente rico quando isso acontecesse para lançar-me aos pés de Tamara, que, tinha certeza, sabendo-me rico, não me repudiaria. Quando o sol se punha no horizonte e o céu se cobria de tonalidades avermelhadas, preparei-me com esmero e dirigi-me à residência de Bruno de Castelverde. Recebido com euforia, passamos noite agradável. Os quitutes eram esplêndidos e o vinho divino. Somente quando a noite já ia alta e os primeiros albores da aurora espantavam as trevas e as estrelas empalideciam no firmamento, deixei o palácio de Castelverde. Como uma pedra, lancei-me no leito e dormi embalado pelas sinistras ideias que povoavam minha mente. 21. Bruno de Castelverde No dia seguinte, às primeiras horas da tarde, dirigi-me ao palácio de minha noiva decidida dar prosseguimento ao meu plano. Lúcia, fresca e saudável, transpirando felicidade por todos os poros, veio receber-me. Encaminhemos-nos para um recanto do jardim, ameno e agradável, onde as grandes árvores formavam um refúgio natural. A temperatura estava alta e o calor do dia é excessivo. Lúcia ordenou que nos servissem alguns refrescos e acomodamos-nos num banco de mármore bastante convidativo. Meu querido, não vejo a hora de estarmos sempre juntos. Aguardo com ansiedade o nosso enlace e, mesmo que tenhas que partir para a guerra, estarei feliz porque sei que voltarás para os meus braços. Ocorre o mesmo comigo, querida Lúcia. Não durmo direito à noite sonhando contigo e preocupado com o que pode ocorrer. Não entendo, Ciro. Pareces preocupado. Dar-se-á o caso que temas algo que não é do meu conhecimento. Fiteia com olhar penetrante, analisando sua reação. Existem passagens da minha vida que ignoras, querida, e isso tem me tirado à paz. Nada do que não sei poderá afetar-me. Confio em ti e sei que me amas, o resto não importa, concluiu, corando. Não sei se pensarás da mesma maneira quando souberes a verdade. Foi o medo de perder-te que fez com que me calasse. Fiz uma pausa proposital, esperando que ela digerisse minhas palavras. Com a compungido e procurando colocar sinceridade na voz, principiei a falar. Deixa-me contar-te, querida, depois submeter-me-ei ao teu julgamento e, seja qual for tua decisão, saberei entender e respeitar, embora sofrendo amargamente. Devo principiar dizendo o que não sou quem pensas. Chamo-me Ciro, e talvez essa seja a única coisa verdadeira que conheces a meu respeito. Morei durante muito tempo numa aldeia não muito distante daqui. Relatei os acontecimentos tais como ocorreram na realidade, até a noite da fuga. Ponto Tamara estava muito doente e não amava teu pai. Perdoa-me dizê-lo, mas ele era um tirano e resolvi fugir levando-a comigo. Com assombro e dor infinitos espalhados no semblante, ela sussurrou. Mas, então foste tu? Não, Lúcia. Não julgues antes de tomares conhecimento dos fatos. Asseguro-te que fugi do palácio raptando uma jovem escrava, que, diga-se de passagem, era apenas uma presa de guerra. Na realidade é de descendência nobre, como tu sabes. Este o meu crime. Somente este. Fiquei muito surpreso ao saber que o conde de Ravena tinha sido assassinado, mas juro-te que não sou o assassino. Escondi os fatos por não ter condições de me defender. Quem acreditaria em mim? Olhei-a. De olhos baixos, as lágrimas correndo livremente pelo rosto, era a própria imagem da dor. Seu semblante infantil e puro lembrava-o de uma amadona. Diga-me, Lúcia. Acreditas em mim? Ela não me respondeu de pronto. Seus olhos indagadores perscrutavam o vazio como se estivessem longe da realidade. Afinal, murmurou. Mas, o que houve então naquela fatídica noite? Que mistério se esconde entre as paredes deste palácio? Estas perguntas e muitas mais tenho feito a mim mesmo sem encontrar resposta, respondi cínicamente. Mas asseguro-te que não terei repouso nem paz enquanto não descobrir quem é o culpado. A jovem, sob o impacto do choque sofrido, meditava. Seus longos cílios velavam os grandes olhos escuros onde a incerteza era patente. Com voz que parecia cansada e incolor ela contou-me. Também tenho que confessar-te algo, Ciro. Sabes que fui educado em um convento, longe da amorosa tutela familiar. Só Deus sabe a solidão que me envolvia o coração e a carência de amor que me dominava. Meu pobre pai, que generosamente custeou todas as minhas despesas, nunca se interessou por mim ou foi visitar-me. Minha mãe, tu conheces, frívola e inconsequente, era a única criatura a transpor os enormes e lúgubres portões do convento para fazer-me uma visita de vez em quando, embora meu pai não incentivasse a essas visitas por considerar a presença dela perniciosa para mim. Cresci entre os muros do convento e tendo por companheiras inseparáveis as paredes escuras e humidas de uma pequena cela. Não posso queixar-me. As irmãs foram muito boas comigo, e, diga-se de passagem, regiamente recompensadas pelo meu pai, mas nada conheciam do mundo. Quando meu pai morreu, minha vida transformou-se. Após algum tempo recebi uma vultosa herança, que renunciaria de bom grado se pudesse tê-lo de volta, e passei a viver de maneira totalmente diversa daquela que levara até então. Foi difícil habituar-me no início, pois era um mundo totalmente diferente. Acostumada ao silêncio e à solidão, agitada a vida em sociedade causava-me pânico. Choveram convites para jantares e reuniões festivas, comemorações às mais diversas e muita gente que queria apenas satisfazer a curiosidade e conhecer a filha bastarda do falecido conde de Ravena. Sem desconfianças no coração, sem a malícia e o traquejo que a vida social desperta nas pessoas, era uma criatura ingênua e pura. Apaixonei-me por ti desde o primeiro momento em que te vi. No meio do salão repleto de pessoas importantes e bem vestidas, só conseguia ver a tua figura elegante e atraente. Foste meu primeiro amor e a ele me entreguei sem reservas, com o coração aberto. Rumores chegaram a meus ouvidos de maneira velada. Sabes, nada acontece que não seja alvo de comentários e críticas maledicentes na sociedade, mas nada que pudesse preocupar-me. Outro dia Sula, minha escrava, ajudava-me a vestir quando, repentinamente, jogou-se a meus pés em choro convulsivo. Ordenei-lhe que me dissesse o porquê daquelas lágrimas extemporâneas. Preocupo-me pela tua vida, senhora. Tenho certeza que vais mesmo casar dentro de poucos dias. Sula. Como te atreves? Perdoa, senhora, meu atrevimento, mas não conheces mais profundamente o homem que será teu marido. Sei que me ama e é quanto me basta, disse irritada. A não ser que possas provar-me o contrário. Tu o conheces? Sula titubeou. Não, senhora, nada sei de positivo, mas desconfio dele. Suas maneiras não me agradam, parecem esconder algo escuso e sinistro. Bobagem, Sula. Não posso julgar por suposições. E, por outro lado, confio nele e penso diferente de ti. Sula suspirou profundamente. Talvez tenhas razão, senhora. Mas, em nome de Deus, tenha cuidado. Afastei a serva que estava muito nervosa e incapaz de trabalhar naquele dia, continuou. Mandei que repousasse um pouco e fiquei a sós, mas suas palavras martelavam meu cérebro. Algo ainda difuso, mas que ganhava corpo, invadiu meu íntimo. Era a dúvida. Esperei que abrisses o coração para acalmar minha alma, mas nunca poderia supor que estivesses ligado ao passado de meu pai e aos acontecimentos que culminaram com a sua morte. Contei-te tudo isso para que soubesse como és importante em minha vida, fez uma pausa e completou. Gostaria agora de pensar um pouco e colocar em ordem minha mente. Muito sério e compenetrado, concordei. Nesse inteirinho, entra toda abrida a um escravo de meia-idade que, a julgar pela cesta que trazia consigo, fora as compras. Chegou ofegante devido ao esforço despendido e falou aos borbotões. Senhora, desculpa a intromissão, mas já foste informada do que ocorreu nesta noite. Lúcia, que se achava envolvida com problemas diferentes, retrucou sem demonstrar maior curiosidade. Nada sei, mas não creio que me interesse. Havia-te, senhora, insistiu o servo. Trata-se de assunto que atinge tua vida também. O senhor de Castelverde suicidou-se esta noite passada. Surpresa, Lúcia agora interessou-se pela informação. Sim. Segundo soube era amigo de meu falecido pai e algumas vezes tenho visto em reuniões em casa de amigos, mas não vejo o que possa ter comigo. Lamento, isso sim, o destino da infeliz criatura. Pobre homem. O escravo, aproveitando a pausa que se fizera cheia de comiseração pelo morto, continuou. O senhor Bruno de Castelverde deixou um bilhete onde se confessava o assassino do falecido conde de Raveni incapaz de viver com o remorso pelo crime que praticara. Lúcia olhou-me estarrecida. Procurei demonstrar meu espanto. Mentes, miserável. Ainda ontem sei em seu palácio e Bruno de Castelverde estava bem. Como obtiveste esta informação? Inquiriu o velho. Inclinando-se respeitosamente, o ancião respondeu. No mercado, senhor. Não se fala de outra coisa em toda a cidade. Se é mentira, não sei. O que posso afirmar é apenas o que ouvi com estes ouvidos, e com um gesto indicava o órgão citado com as mãos encarquilhadas. Está bem, respondi. Conta-nos então o que dizem no mercado. Dizem que os serviçais o encontraram hoje pela manhã, morto, após ter ingerido veneno violento. Ao seu lado estava o bilhete esclarecendo a razão do seu gesto deslocado. Que Deus tenha piedade de sua alma. Fingi estar muito chocado com a morte do amigo e inconformado com o acontecido. Não pode ser. Deve haver um engano qualquer. Ainda ontem convidou-me para cear em sua companhia e passamos noite agradável. Percebi que estava um pouco deprimido, falava coisas às vezes sem sentido, mas julguei que fosse efeito do vinho. Minha noiva, saindo do estupor em que se encontrava, inquiriu-me com interesse. Em hora nenhuma o senhor de Castelverde denunciou sua intenção de matar-se. Não, de forma alguma. Vou até lá saber da verdade. Lúcia fitou-me com carinho, enquanto me levantava para retirar-me. Sublinhado veja, Ciro. O céu nos é propício. É o que precisavas para limpar teu nome. Perdoa-me se em algum instante duvidei de ti. Com a compassiva e conciliador, concluí. Nada tenho a perdoar-te, querida. Em teu lugar provavelmente faria a mesma coisa. Agora nada mais nos separa. Seremos felizes para sempre. Não sabes o peso que tiro dos ombros ao ver resolvida essa situação tão obscura e que lançava sombras sobre minha pessoa. Despedi-me prometendo informá-la se descobrisse mais alguma coisa, e caminhei rumo ao Palácio de Castelverde. A notícia da morte de Bruno de Castelverde causou impacto e reações diferentes nas pessoas. Sula, a escrava, sentiu o sangue gelar nas veias e medo atroz de ser ela a próxima vítima. Não tinha dúvidas de que fora assassinato e não suicídio, mas era mais conveniente calar-se. Tamara, imensa em seu sofrimento, isolada de tudo e de todos não tomou conhecimento do trágico fato. Resolveram nada a lhe contar para não deixá-la mais abalada ainda. Muitas pessoas tinham suspeitas sobre o meu comprometimento num fausto acontecimento, mas não se atreviam a acusar-me abertamente, já que as evidências corroboravam a tese do suicídio. Além do mais, eu tiver o cuidado de deixar que os criados que permaneciam acordados até altas horas da noite me vissem sair. Ainda demonstrando cuidados de amigo para com o dono da casa, solicitei a eles que não o deixassem sozinho e que o levassem para seus aposentos. Agradeceram o meu cuidado e levaram-no para cima, colocando-o no leito. Saí, à vista de todos, deixando o palácio ostensivamente. Voltei algum tempo depois, e, furtivamente, penetrei no palácio, esgueirando-me para não ser visto, embora fosse desnecessário. Todos já haviam se recolhido e dormiam tranquilamente. Coloquei algumas gotas de veneno letal em um pouco de vinho e fiz que ingerisse. Sem saber o que fazia, altamente embriagado, ingeri um líquido corrosivo. Saí da mesma forma que entrara. Sem ser visto. Ninguém, portanto, poderia acusar-me de nada. Além do mais, aquela época, não se esmeravam muito em investigações para descobrir um culpado. Era normal que os processos ficassem sem solução, com quanto à rigidez das leis de Justiniano. Outras pessoas que eram amigas de ambos, Conde de Ravenna e Bruno de Castelverde, hesitaram em crer nas evidências, pois conheciam a afinidade que existia entre os dois homens agora mortos. Belizaru lamentou o acontecido, mas se regozijou intimamente, pois seu pupilo estava livre de suspeitas. O general chamou-lhes ao seu gabinete e entregou-lhe o bilhete para que o lesse. Estava escrito nestes termos. A quem possa interessar. Não posso mais suportar o inferno do remorso que me corrói a alma. No pleno uso de minhas faculdades mentais, confesso ter assassinado Godofredo, Conde de Ravenna, por saber que me roubara a mulher amada e por não conseguir viver sem ela. Naquela noite fatídica, recolhera-me aos aposentos e, sentindo calor, abri a janela. Percebi vultos no jardim e, pelos trajes e ar furtivo, distingui que eram escravos em fuga. Resolvi aproveitar a ocasião que se me oferecia, ciente de que culpariam os escravos fujões. Sinto-me mais aliviado agora. Que Deus se apiede de minha alma. Bruno de Castelverde As letras bailavam à frente de Lúcia e foi preciso que a amparassem para não cair. A lembrança do pai trazida assim ao presente, depois de tanto tempo e de uma maneira rude, a chocara muito. Ouvi os cumprimentos do general. Felicitando-a pela solução do difícil enigma e despediu-se. Não deixava de sentir compaixão por aquele homem que tirara a vida a um amigo por causa de uma mulher. A igreja recusou-se a permitir o ofício religioso encomendando a alma do infeliz morto. O enterro foi simples e desprovido de maior aparato. Somente os amigos mais íntimos, membros da família e os servos compareceram. A inconformidade era geral. Bruno fora um homem magnânimo para seus escravos, amigo devotado e possuía um caráter íntegro. Seu vício era a bebida, não molestava ninguém. Era alegre e folgazão, sempre bem-humorado, o que o tornava uma presença agradável. Como teria matado um amigo? E especialmente esse amigo? E a mulher, quem seria? Nunca houve comentários a respeito de uma mulher que interessasse aos dois ao mesmo tempo. A perplexidade e a dor espelhavam-se em todos os semblantes. Enterrado na capela da família, dentro de seus domínios, um coro de vibrações amorosas envolveu-o, propiciando-lhe paz e reconforto espiritual. 22. Últimos preparativos. Os dias seguintes transcorreram celeres, entre sonhos de aventura e preparativos para as núpcias. A sáfoma era grande no palácio de Lúcia e, principalmente, no de Belisário, onde se realizaria a recepção aos convidados. Os escravos esmeravam-se na limpeza de pisos, janelas, tapetes e escadarias. Flores em profusão eram trazidas dos arredores para enfeitar condignamente os salões, terraços e onde mais se fizesse necessário. As costureiras trabalhavam exaustivamente para executar o enxoval das noivas, em tão pouco espaço de tempo. Trajes luxuosos eram preparados às pressas para serem usados na ocasião e bordadeiras exímias gastavam as vistas trabalhando em arabescos e motivos delicados e coloridos, tão a gosto bizantino. Em outro local, os servos preparavam as iguarias que deveriam ser servidas na festa. Manjares e acepipes raros e de procedência variada constavam do cardápio, carnes de caças, aves e peixes preparados das mais diversas maneiras e habilmente decorados. Frutas raras e doces delicados e finíssimos, tudo isso acompanhado por vinhos para todos os paladares em grandes ânforas, completavam o cardápio. Na confusão que se estabelecera no palácio, com gente cruzando em todas as direções, executando as ordens recebidas, Tamara refugiava-se em um recanto do imenso jardim, protegida de olhares indiscretos e longe do bolício existente no palácio. Seu coração ainda muito magoado necessitava de repouso e tranquilidade que só a natureza poderia lhe oferecer. Ali passava as horas em meditação e recolhimento. Algumas vezes tinha um livro nas mãos, com poesias de sua preferência, mas não conseguia fixar nele a atenção. Seu pensamento vagava entre as lembranças do passado e esperanças do futuro. Invariavelmente, Agar vinha fazer-lhe companhia e eram momentos de inefável felicidade para ambos. Agar, com carinho e paciência, procurava incutir no espírito da noiva a bem-amada resignação e o perdão, embora sem muito proveito. Esbarrava sempre numa barreira impenetrável de rancor e rebeldia. Dizia-lhe com voz tena e suave. Minha querida, esquece o que já passou. Foste cruelmente atingida pela fatalidade, não nego, mas nada justifica esse fé o que, percebo, se acumula em teu íntimo. Tens algo a recriminar-me? Pergunta com voz dorida. Não tenho procurado cercar-te com todo amor e carinho, embora o coração sangrando de dor? O oficial sorriu, compreensivo. Não, minha querida, nada tenho a reparar quanto a tua conduta para comigo. Não é isso. És a criatura mais adorável e nega que jamais conheci. Mas quando se trata de perdoar alguma ofensa, és irredutível e rancorosa, o que não se harmoniza contigo. Fitando com os límpidos olhos azuis, ela retrucou, aborrecida. Justificas o procedimento de nossos inimigos que mataram meu pai e, por consequência, minha mãe, enchendo-me de luto e sofrimento. De forma alguma, querida Tamara, continuou, tranquilo. São culpados e deverão sofrer as consequências dos atos praticados contra a justiça divina. Não podes, porém, prejudicar-te, atrasando teu progresso moral e espiritual a guardar rancor no coração. Tenho pensado muito, meditado sobre problemas transcendentais. Sabes que estive há algum tempo no Egito. Lá entrei em contato com criaturas admiráveis e afeiçoei-me a um velho sábio que me passou seu conhecimento a respeito da vida de modo geral. Suas ideias vieram corporificar aquilo que eu já sentia, mas que não conseguia vislumbrar com clareza, e que se encaixa com precisão. Hoje, tenho absoluta convicção do que penso. Fez uma pausa e continuou com voz serena. Não estamos neste mundo pela primeira vez, Tamara, e a que tornaremos tantas vezes quantas forem necessárias ao nosso progresso espiritual. Nunca pensaste na razão por que alguns são ricos, enquanto outros são miseráveis. Alguns felizes, outros infelizes. Alguns nascem em berço de ouro, saúde perfeita e tudo na vida lhes é fácil, enquanto outros nascem pobres, com doenças irreversíveis e tudo lhes é adverso na vida. Alguns escravos, outros senhores. Este é um problema de descendência, H. Somos uma classe privilegiada, patrícios pelo nascimento, o que nos confere direitos maiores sobre os que nasceram para ser escravos e obedecer aos senhores. Mas é exatamente este o ponto, falou, incisivo. Não julgas Deus muito parcial sendo tão generoso conosco e tão severo com outras criaturas humanas? Tu mesma, Tamara, és nobre, o que não impediu que fosses escravizada. Será que não foi para ensinar-te algo que o Criador permitiu que sofresses aquela humilhação? Sabes que a guerra ocasiona muitas vezes essas situações. Exatamente. Mas, então, as pessoas não nasceram escravas, como outras, e sofrem da mesma maneira. Não te parece que, a despeito de tudo, existe alguém dirigindo nossas vidas e talvez nos proporcionando oportunidades de reajuste? Tamara meneou a cabeça em atitude francamente negativa. Não sei, H. Acho tudo muito confuso e complicado. A verdade é que não consigo aceitar e entender o que dizes. Por outro lado, não consigo e nem quero perdoar aos que me fizeram sofrer, terão que pagar pelo crime cometido. Traço completou, rancorosa. Nunca seremos felizes se persistires pensando assim, Tamara, falou com entonação triste e resignada. Somos cristãos e Jesus Cristo nos ensinou que deveríamos perdoar aos inimigos não sete vezes, mas setenta vezes sete, o que significa que deveremos perdoar sempre, sem limites, não te parece? Quando perdoamos, Tamara, nos libertamos de um vínculo que nos une ao agressor. Dizia-me o egípcio que o ódio une as criaturas mais do que o amor, e, meditando sobre o assunto, concordo plenamente com ele. Nossa igreja rejeita esta tua teoria. Livra-te de que escutem o que dizes, pois se não serás acusado de herege, falou com preocupação. Não me amedrota. Tenho pensado bastante, Tamara, em meus momentos de recolhimento, e penaliza-me sobremaneira a situação atual da igreja cristã. O luxo e a ostentação são uma constante. A simplicidade e pureza do Cristo foram substituídas pelas cerimônias litúrgicas complicadas e paramentos luxuosos. As igrejas resplandecem em ouro, prata e pedras preciosas, mas a dissolução dos costumes e a hipocrisia campeiam desenfreadas. Nunca houve tanta religiosidade no povo, uma religiosidade que considero excessiva. Mas nunca o Cristo esteve tão longe de nossos corações. Quem analisar exteriormente dirá que a doutrina cristã está vitoriosa e floresce em todos os lugares, mas onde as lições amorosas do Cristo A simplicidade e pureza dos primeiros tempos do cristianismo. Não faz muito tempo éramos pagãos, adorando a vários deuses da mitologia conforme as necessidades e adaptando-os às nossas imperfeições e desejos. O crescimento indiscriminado da doutrina cristã fez com que ela perdesse em substância. Apenas adaptamos aos nossos antigos costumes pagãos, com imagens, cerimônias e luxo equivalentes. Observando tudo isso, não sei se o Cristo venceu realmente, ou se caminhamos para um abismo, fez uma pausa e concluiu sorrindo. Bem, creio que já te aborreci bastante com meus pensamentos, minha querida. Não, H, embora não possa concordar contigo em certos pontos, gosto de te ouvir falar. Dá-me paz e segurança. Abraçaram-se com carinho e ele permaneceram ainda algum tempo conversando sobre o futuro, o casamento e sua vida em comum, até que alguém veio chamá-los para a refeição que seria a sua vida. Belisário, satisfeito, percorria as dependências do palácio fazendo recomendações, ordenando esta ou aquela providência, orientando sobre como deveriam ser executadas determinadas tarefas, tudo com sorriso prazenteiro nos lábios, secundado por Antonina, não tão satisfeita. Após a refeição, sentaram-se num amplo terraço onde, aquela hora, a temperatura era fresca e agradável. Palestrava com agar sobre os preparativos da campanha, ao que este informava, pressuroso. Já está tudo praticamente acertado. Estamos, apenas, recebendo mais voluntários mercenários, escolhendo aqueles que possuem experiência de combate, naturalmente. Estávamos realmente necessitando aumentar o contingente, bastante reduzido com o pessoal que ficou na guarnição de Roma. Exato. Preocupa-me, porém, o fato de não termos tempo suficiente para testá-los antes da partida. Belisário concordou, pensativo. É um risco que temos que correr, meu amigo. O tempo urge e, em vista das circunstâncias, estamos fazendo o que é possível. Só espero que o imperador não se atrase na remessa de reforços. Não te preocupes, Belisário. E, como ficou combinado entre nós, logo que chegarem, partiremos para Roma. As mulheres acercaram-se para participar, mudando o rumo da conversa. Antonina passou a discorrer sobre os preparativos da festa com extraordinária animação, que estava longe de sentir. Gostava de reuniões festivas quando tinha oportunidade de exibir seus trajes novos e extravagantes, bem como as joias valiosíssimas, presentes de Belisário. Tamara acompanhava sua descrição com um delicado e cortês sorriso. Logo cheguei acompanhado de Lúcia e sua mãe para decidirmos os últimos preparativos. A tarde passou-se alegremente, entre risos e esperanças. Aqueles foram dias felizes e cheios de amorosa expectativa. Já que nada mais tinha para esconder e em breve seria dono do palácio de Lúcia, procurei demonstrar interesse pela sua administração. Alegando o desejo de rever os conhecidos de outrora, percorri suas dependências. Em cada canto, uma recordação diferente. Perguntei por Ana, a velha serva. Um dos escravos respondeu-me entristecido. Ah, senhor! Não ficaste sabendo o que aconteceu com ela? Como respondesse negativamente, ele continuou, satisfeito por poder prestar uma informação e ser útil ao seu futuro senhor. Era uma excelente criatura, dizem, mas um pouco ligada à bruxaria. Soube que curou uma escrava do falecido conde de Ravenna de maneira um tanto estranha. Frei Alberico, com a permissão do senhor Maurício, pois era ele quem mandava naquela época, denunciou a igreja como herege levaram-na para prestar informações. Nunca mais ficamos sabendo nada sobre ela, até que surgiu a notícia de que morrerá vitimada por uma síncope. Vim para esta propriedade algum tempo depois e não chequei a ter amizade com ela, mas todos aqui sentiram sua morte. Lamentando realmente o fim de minha amiga Ana, que se perderá ao tentar ajudar-me, murmurei. Pobre mulher! Sim, era uma criatura admirável. Lamento profundamente o ocorrido. Itamba, onde está? Ocupado em treinar alguns homens, senhor. Quereis que vos leve até ele? Não há necessidade, conheço o caminho. Percorri o pátio interno enquanto as lembranças tubironavam em minha mente, penetrando pela porta que conduzia ao local reservado ao treinamento. Chequei a tempo de ver Tamba derrubar ao solo um principiante, após adverti-lo severamente sobre o seu descaso nos exercícios. Encostado a uma pilastra observava a cena, divertindo-me. Quando terminaram aproximei-me. Não mudaste em nada, caro Tamba. Ao ouvir uma voz estranha virou-se repentinamente como se houvesse levado um choque. Ao reconhecer-me, inclanou-se numa reverência. Isto é um cumprimento, senhor? Sim, meu amigo, sempre admirei tua maneira de ensinar, tua destreza e disciplina. Estou um pouco destreinado, mas conto contigo para colocar-me em forma novamente. As tuas ordens, senhor. Ora essa, isto são modos de tratar-me. Já não és um subordinado, senhor. Pelo que se comenta, em breve serás o patrão. É verdade, mas gostaria que continuasses a tratar-me com a intimidade antes. Afinal, não somos amigos. Como quiseres, Ciro. Não pensei que depois de tudo te lembrasses de nós. Por que não me lembraria? Não faz tanto tempo assim. Alguns anos mudaram um pouco as coisas por aqui, mas pretendo retomar as atividades. O que foi feito dos soldados do falecido conde? Foram dispensados. A senhora Lúcia manteve um pequeno número apenas para defesa e segurança do palácio e para treinamento esportivo, com vistas aos jogos. Creio que iremos renovar nosso contingente. Pagaremos mercenários e voltaremos à forma antiga, sob o comando de Belisario. Tamba sorriu. É bom ouvir isso. Sabeis como os homens gostam de atividade sem um líder para comandar estão um pouco desanimados. Recebem o soldo, mas a inatividade lhes é desagradável e de amargo sabor. Sentei-me num banco tosco e indaguei. Fala-me sobre tudo o que aconteceu durante esses anos. Sobeste Diana? Sim, contaram-me que morreu em circunstâncias imprecisas. Na verdade, Ciro, ela pereceu devido aos maus tratos a que era submetida pelos sacerdotes, desejosos de arrancar dela uma confissão que não veio. Mas, será crível? Perguntei, surpreso. Sob através de um amigo, conterrâneo meu, que trabalha para a igreja. Ela foi, inclusive, torturada e morreu do coração, por não poder suportar o tratamento que lhe era dispensado. Não imaginei que as coisas estivessem nesse pé. Bem, não é preciso dizer que ninguém deve saber disso, Ciro. A própria igreja é contra as violências, segundo me disseram, mas existem os radicais, os extremistas fanáticos que agem às escondidas. Sei que o problema da heresia está tomando vulto e preocupando determinados segmentos eclesiásticos, conforme ouvi conversa entre Belisar e algumas autoridades sacerdotais, mas não pensei que chegassem a esse extremo. Tamba concordou, completando o pensativo. É verdade, e creio que estamos entrando numa fase perigosa, pois já existem outros casos nas mesmas condições. É lamentável. Diz-me, onde está o médico? Gostaria de palestrar com ele. Impossível. Foi embora sim que o nobre Maurício veio residir na propriedade. Disse para onde ia? Não, saiu sem destino, pelo menos foi o que me informou. Tinha desejo de conhecer novos lugares e, pelo que suponho, deve estar bem distante daqui. É pena. Criatura de caráter íntegro e coração boníssimo está ali. Bem, foi um prazer rever-te, Tamba. Breve nos veremos diariamente. Despedimos-nos e, ao retirar-me, Tamba chamou-me. Virei-me. Ciro, tem cuidado com Sula. Sorri complacente. Sabes alguma coisa de concreto? Não, palpite apenas. Ela te odeia. Eu sei. Às serpentes a gente esmaga com os pés, e rindo sarcasticamente esfreguei o pé no chão como se estivesse realmente esmagando um inseto. Tamba lançou-me um olhar indefinível. Ao atravessar o pátio interno, encontrei minha noiva que vinha ao meu encontro. Abraçamos-nos e entramos nas dependências do palácio como dois pombinhos. Acomodamos-nos numa sala arejada e agradável, onde nos serviram refrescos e frutas. Algum tempo depois retirei-me, pretestando necessidade de ultimar uns preparativos. Saindo do palácio atravessei as vias públicas em direção ao bairro mais pobre. Percorri as vielas procurando um determinado estabelecimento, até que descobri rumo à pequena porta, onde se viam ânforas de óleos aromáticos, sacos de ervas já secas, recipientes com líquidos das mais diversas tonalidades. Num canto viam-se animais secos por algum processo especial, cobras, sapos, ratos, lagartos, morcegos e outros. Entrei com certo cuidado. De um canto surgiu a figura algo repugnante de uma velha. Cabelos desgrenhados escapavam de um pano imundo que amarrava a guisa de lenço, o rosto de pergaminho, coberto de profundos sucos, dava-lhe aparência centenária. Mas os olhos de felino dotados de brilho estranho e intrigante não eram os de uma velha, e esse conjunto tornava sua idade indefinida. Nariz adunco, boca grande de lábios finos e ressequidos parecendo uma fenda. Caminhava com dificuldade curvada sobre um cajado. Sua roupa exalava um cheiro misto de temperos e sujeira, o que produzia um efeito especial e bastante desagradável. Posso servir-vos em alguma coisa, ilustre e nobre senhor? Sua voz soou áspera e finalizou suas palavras com um riso escarninha. Informaram-me que poderias fornecer-me o que desejo. Um filtro mágico que desperta o amor numa mulher. A velha olhou-me intensa e fixamente. Posso fornecer-vos o filtro capaz de enlouquecer qualquer mulher. Mas, segundo me parece, não vos basta esse filtro. Completou enigmática. Resolvi abrir o jogo e disse sem titubear. Dizes bem. Preciso de algo mais e também do teu silêncio. Não desejo, porém, que fiquem vestígios. A megera chasqueou uma risada. Tudo é possível, nobre senhor, desde que me recompensei escondignamente. Joguei uma bolsa sobre o balcão, cujas moedas tilintaram alegremente. Seus olhos apertaram-se e luziram de cobiça. Apanhou avidamente a bolsa escondendo-a nas dobras das vestes. Depois, dirigiu-se ao interior, de lá trazendo nas mãos dois frascos de tamanhos e formatos diferentes. Indicou-me o de líquido esverdeado. Este provoca paixão. Não uses, porém, em excesso, porque suas consequências podem ser desagradáveis. Este outro, de tonalidade amarelada, é poderoso tóxico. Poucas gotas são suficientes para provocar o rompimento de algumas veias, ocasionando a morte dentro de poucas horas, sem que se possa detectar a causa. Tende, porém, cuidado, senhor, não devemos mudar o destino. Não desejo tua opinião, nem pedi conselhos. Guarda-te de abrires tua boca porque serei implacável. Esqueça que me viste aqui que me conheceste um dia. Jamais alguém deverá saber deste nosso negócio. Ouviste? Disse, pereptório. Misterioso sorriso bailou em seus lábios e saí intrigado com a expressão que vislumbrei em seu rosto de mejeira. As coisas caminhavam dentro do que fora planejado. Tudo correria bem, tinha certeza. Foi com cuidado extremo que, já em meus aposentos, retirei os frascos de dentro da túnica, guardando-os em lugar seguro. 23. As núpcias. O dia amanheceu esplêndido. Chovera na véspera e a atmosfera apresentava-se límpida, livre da poeira existente ocasionada pela estiagem. A temperatura agradável e um céu muito azul pronunciavam um belo dia de sol. Nos jardins, as folhas banhadas pela chuva vestiam-se de novo colorido e as flores abriam-se perfumadas para saudar o dia nascente. No palácio, a movimentação já era intensa às primeiras horas da manhã. Ultimavam-se preparativos e verificavam-se os últimos detalhes. Nada poderia ser esquecido. O dia seria de festa. Às dez horas, conforme combinado, sairiam os cortejos de convidados e amigos conduzindo as noivas, das respectivas residências rumo à Catedral de São Vitale, onde seriam efetuadas as cerimônias. Em seguida, todos se dirigiriam para o Palácio de Belisário, onde participariam de lauto banquete e folguedos adredemente preparados para distrair os convívos e homenagear os noivos. Dominada pela ansiedade, Tamara, nervosa, deixava-se vestir pelas escravas. Estava belíssima. O vestido de gala, branco, de tecido leve e transparente, rebordado a ouro e enfeitado com pequeninas pérolas, realçava sua tês. Mimosas flores completavam o acabamento da faixa que lhe contornava a cintura esbelta. Os cabelos, entremeados de pequenas flores, caíam pelos ombros. Na hora prevista, Belisário veio buscá-la para conduzi-la-lhe ter que a levaria à Catedral. Ao vê-la, sua emoção era visível e intensa. Os olhos cobriram-se de lágrimas que não chegaram a correr. Abraçou-a demoradamente com um carinho infinito. Em seguida, tomou-lhe a mão e, de braços dados, desceram as amplas escadarias. O movimento na rua era intenso. O povo acotovelava-se junto aos portões do palácio tomado de curiosidade. Todos queriam ver a noiva. A história da jovem noiva espalhara-se pela cidade, cheia de encantamento e mistério, o que excitou ainda mais a imaginação do povo, e a fama da sua beleza atraiu muita gente. Era comum também, nessas ocasiões, que o povo participasse das festas, quando eram efetuadas largas distribuições de alimentos. Lentamente, dirigiu-se o cortejo para a Catedral, sendo durante todo o trajeto aplaudido pelo povo. Outro tanto acontecia também com a Lúcia, que estava muito bela em suas brancas vestes nupiciais. De lados opostos, os cortejos encontraram-se próximo a São Vitale, onde o povo afluía em grande massa. A cerimônia foi executada com toda a pompa e luxo que exigia a ocasião, e o bispo de Ravenna abençoou os noivos, enquanto um coro cantava melodias sacras. Alegria era intensa. Todos procuravam aproveitar ao máximo a bela recepção que fora preparada. O povo, satisfeito, após a distribuição de alimentos e o vinho, dispessou-se, tecendo comentários sobre o luxo das roupas, o brilho das joias e a beleza das noivas. Iguarias as mais diversas iam sendo servidas, regadas por excelente vinho, que os servos não deixavam faltar. Músicos contratados a dedo entre os melhores da região executavam lindas melodias, enquanto bailarinas dançavam ao som dos instrumentos. O ambiente era de felicidade e euforia. Durante todo o dia prolongou-se a festa. Ao anoitecer, acenderam-se as luzes e novas atrações encantaram os participantes, já exaustos de comer e beber. Os noivos retiraram-se para seus respectivos aposentos, preparados especialmente para a ocasião e, aos poucos, os convidados foram se retirando. Teriam que levantar cedo. Partiriam para Roma às primeiras horas da manhã seguinte e era preciso repousar. A sós, Tamar e Agar abraçaram-se felizes e aliviados. Uma escrava aguardava para ajudar a senhora a se vestir. Tirou o pesado traje nupcial, substituindo-o por leve camisa de dormir, sob uma túnica de renda transparente. A ampla janela, aberta de par em par, deixava entrar a luz do prateado luar. O momento era de paz, de aconchego e alegria. Nada havia que pudesse toldar a felicidade existente no coração de Tamara. Agar aproximou-se, após ter trocado de roupa, tirando seu uniforme de gala. Abraçou-a, carinhoso. Em que pensas, querida? Tamara suspirou, satisfeita. Penso que nunca fui tão feliz durante toda a minha vida. Sinto-me segura e confiante, e o futuro nos pertence. Legenda Adriana Zanotto